E aí, boa tarde, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Sem Censura, esse programa que traz muita alegria para as suas tardes. E hoje a gente tem o prazer de receber o querido, amigo meu, maravilhoso, gato, lindo, ator e apresentador, Otaviano Costa, que está cheio de projetos, entre eles o filme Vidente por Acidente, que pelo nome já parece ser bem lá, na cara dele isso, né, gente? Vidente por Acidente, bom, a gente vai entender tudo isso depois, conversando com ele. Aqui também o psicólogo Alexandre Coibra Amaral, com um assunto que interessa a mim e a muitos outros brasileiros, a ansiedade. Gente, uma pesquisa da OMS mostra que o Brasil lidera o ranking mundial de pessoas ansiosas. A gente vai saber o porquê, entendeu? O que a gente pode fazer para viver numa nice, entendeu? E hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E aqui com a gente, abrilhantando a nossa bancada, a linda e querida escritora Letícia Mariana, que está no Espectro Autista e vai contar um pouquinho da sua história. Tem também o ator e diretor do Instituto Arteiros, Ricardo Fernandes, que faz um trabalho, gente, incrível, de formação e experimentação da arte com crianças e jovens da Cidade de Deus, comunidade aqui do Rio de Janeiro. E tem um papo delicioso e muito informativo e muito importante com a astróloga Cláudia Lisboa sobre o Ano Novo Astrológico e como isso afeta o nosso dia a dia, né? Qual é o seu signo? Qual é? Ah, vou querer saber de todo mundo aqui. E para ajudar a debater essa variedade de temas, o nosso incrível, faraônico, mito, muso, maravilhoso e muito amado, Milton Cunha. Ah, e você? Gato! Mas você, você é meu leãozão, você é uma coisa. Agora, gente, Milton, a gente não pode deixar de dizer que esse programa é para o nosso público, então a gente quer que você também participe do nosso bate-papo, de casa mesmo. É só usar a nossa hashtag sem censura ou mandar mensagem para o nosso WhatsApp, 219-99-03-5329. Agora eu vou falar devagarinho com a voz mais assim, tá, gente? Prefixo 219-99-03-5329. E eu, como uma boa ansiosa, estou com a mão suando que eu sou, já começo falando desse sentimento, gente, que doideira, que surge quando a gente enfrenta situações que provocam, sei lá, medo, angústia, expectativa. Alexandre, obrigada por ter vindo, boa tarde. Muito obrigado, que alegria estar com você aqui. É alegria mesmo, ó. Alexandre, que notícia é essa que a gente está, assim, no primeiro lugar no ranking mundial de ansiedade? É, a gente, desde a pandemia, a gente ostenta esse título tristíssimo, né? Na pandemia, nós tivemos um aumento de mais de 50% de prescrição de remédio para ansiedade no Brasil. E de lá para cá, todo esse aumento, é importante a gente dizer num programa, numa TV pública, né, nesse programa maravilhoso que você está voltando a trazer toda tarde para a gente, que isso tem a ver com a desigualdade. A nossa ansiedade no Brasil rima com a desigualdade. Desigualdade social, você diz, né? A desigualdade social em todos os seus níveis, né? Porque a desigualdade, ela promove pressões sobre as pessoas, sobre a vida das pessoas e a ansiedade, ela é o resultado do tensionamento da vida. Então, a gente precisa produzir o tempo inteiro, não só para o trabalho, mas para a família, para a casa, para o mundo. A gente hoje vai para a academia e tem que postar o tapago lá no story. Então, essa mentalidade, né, que é uma cultura que já faz parte da nossa vida, ela pressiona o funcionamento humano nesse século. A gente nunca teve uma pressão de desempenho tão forte quanto a gente tem nesse século. E não estamos todos iguais nessa noite, né? É. Então, a gente precisa interseccionalizar esse debate, porque quanto mais vulnerável é a condição socioeconômica, cultural da pessoa, né? Por exemplo, se é uma pessoa LGBT que sente medo de sair à rua, de viver alguma experiência. Se é uma pessoa preta que sente medo de viver uma injúria racial quando entra num ambiente social qualquer, tudo isso pressiona e gera, ao longo de um dia, muitos gatilhos de ansiedade. Então, nós realmente, como sociedade, como cultura, nós estamos vivendo um processo de a gente precisar falar disso. A gente conhece umas pessoas que vivem em constante estado de guerra, né? Elas estão sempre prontas para atacar. Mas a gente não sabe o que elas passam, né? Lá dentro, você falou um termo ótimo, pressão pelo desempenho. Como é que a pessoa se convence de que ela não precisa entrar nesse padrão de desempenho que a sociedade cobra? Isso é uma luta interna horrorosa. Porque o tempo inteiro a gente está sendo lembrado, quando a gente, por exemplo, decide, digamos assim, meu corpo é livre e eu não vou seguir os ditames da sociedade corpólatra, né? E eu quero o meu corpo, eu vou liberar o meu corpo do jeito que ele está, etc. A tia vai chegar e falar assim, nossa, mas você engordou, né? Então, a pressão, ela acontece em todos os lados da cultura. Isso é um exemplo muito simples, mas a gente tem que pensar que ele acontece com todas as variáveis de desempenho da vida. Então, a ansiedade, né? Eu escrevi recentemente um livro chamado Toda Ansiedade Merece Um Abraço. Eu achei lindo, que dá uma sensação de acolhimento maravilhoso, não é? Porque o ansioso precisa ser acolhido, né? Eu vou trazer ele aqui para a gente, para dar de presente para vocês, no intervalo eu pego lá. Eu vejo também a ansiedade muito latente na geração dos nossos filhos. A gente não é muito louco. Eu vejo, a gente tem que tentar administrar isso, porque a desigualdade social já é um gatilho anterior à internet. Somado à internet, as paredes caíram. Bum! Exatamente. A gente vê o protótipo da vida oposta aqui. Antigamente, a gente imaginava, ou via através das novelas, ou via através das revistas que replicavam um pouco da nossa vida, dos diferentes, vamos chamar assim, né? De quem tinha acesso, privilégios. Agora não, agora... É daqui. Aqui. E tem uma geração que está sendo inspirada por pessoas que prototipam uma tal felicidade que está sendo considerada tóxica. Tem gente que está prototipando... Que não é de verdade, né? É, e tem um protótipo da riqueza, tem um protótipo dos coaches que ficam impulsionando e puxando um monte de gente que está fragilizada emocionalmente e que encontra nisso um pouco de abraço para essa ansiedade. Mas eu vejo uma geração de jovens que estão vindo aí por causa da coisa do corpo, da pressão corporal. É, uma cobrança. Vocês querem conhecer a ansiedade? Eu sou ansiedade. É? É, prazer, 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 prazer. É, prazer, 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 prazer. É muita. Inclusive, eu sofri muito na escola por causa disso. É, uma questão muito forte também no estudo e uma cobrança tamanha. Acontece muito com jovens. O tempo todo cobrança, né? O tempo todo. Agora, tem um momento que eu acho também, falando assim do outro lado, que, por exemplo, eu sou muito ansiosa. Eu sou mesmo, eu sou muito agitada. Eu acho que eu sou meio que o Neotaviano, assim, entendeu? A gente é muito agitado, ligado a 220. Isso me gera uma ansiedade também, sabe? Então, volta e meia, assim, me lembro desde adolescente, na hora de fazer uma prova, minha mão suava, de eu ter, assim, de borrar a caneta, assim, sabe? O papel da prova. Mas, assim, eu acho que ali tinha um motivo. Saindo pela primeira vez com o namorado, nossa, eu pingava de suar. Eu ficava morrendo de vergonha. Mas, por exemplo, quando você vai fazer um teste pra um trabalho, o primeiro dia de um emprego novo, eu acho que tudo isso são situações que você pode ter um batimento cardíaco acelerado, você pode ter uma sudorese na mão. Isso aí não fica, não é uma ansiedade patológica ainda não, né? Não. Uma ansiedade, digamos assim, normal. Isso é uma coisa boa demais da gente falar. Eu tive essa preocupação ao escrever esse livro porque eu não queria tratar a ansiedade como um fenômeno psiquiátrico. Pois é. Eu acho que ela é um fenômeno cultural. Ela é um resultado do jeito que a gente tem vivido. É como se fosse, assim, a sobra do que fica dentro do corpo da gente depois de viver todas essas pressões. Tem um pedaço da ansiedade que é bom e que é inevitável, que é importante pra vida. A ansiedade boa é aquela que dá borboleta na barriga, que a gente fica sonhando com. É o que é frio na barriga, né? Faz você se preparar melhor. Eu tava assim pra vir aqui. É gostoso, né? Eu tava assim. Gente, vou ver assim, sabe? Então, a gente vive esse tipo de coisa, né? Na vida. E essa ansiedade, ela tem uma função de impulsionar a gente pra vida. Sim. A ansiedade que paralisa, ela é a que faz a gente se sentir mal. Essa ansiedade que é patológica, é que o bug no corpo é tão grande que a gente fica paralisado e não sabe por onde retomar o fio da existência, né? E aí, nessa hora, a hora que a pessoa, por exemplo, tá tendo uma crise de ansiedade, né? Ela não sabe por onde retomar o corpo. Ela tá sentindo o corpo como se fosse uma árvore de Natal piscando, assim. Então, é muito importante que a gente se conscientize, que a gente não ajuda ninguém deteriorando a imagem da pessoa porque ela está ansiosa. Sim, mas desculpa te interromper, Alexandre, só pra eu entender melhor aqui. Quando a gente tá com esse tipo de ansiedade que você mesmo usou o termo, que bloqueia a gente, que paralisa, você usou o termo paralisa, que a gente pode dizer que a gente tá tendo uma síndrome do pânico? Ela pode evoluir pra uma síndrome do pânico. É. Mas essa ansiedade que paralisa, ela tá mais frequente. Sim. Por que que isso tá acontecendo conosco? Porque qual que é o fenômeno da ansiedade? Assim como qualquer emoção, a gente não controla a chegada de uma emoção. É. A gente vem e a gente decide o que a gente vai fazer com ela. Eu tô me sentindo triste, eu posso chorar, eu posso prender o meu choro. Eu tô com raiva, eu posso gritar, eu posso falar de forma agressiva, eu posso dar um soco, eu decido o que eu vou fazer, mas a emoção tá aqui no corpo, ela é incontrolável. A ansiedade é uma emoção. Na hora que ela chega, eu tenho que tomar uma decisão do que eu vou fazer com ela. E isso é um aprendizado ao longo da vida. Mas você acha que a gente consegue controlar uma ansiedade? Não, a gente não controla a ansiedade. A gente toma uma decisão do que vai fazer com ela. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A ansiedade, ela é uma flecha. Eu considero a ansiedade uma flecha que atravessa a gente e que tira a gente do presente e joga a gente no futuro de uma forma em que ela tá dizendo sempre uma coisa catastrófica. Vai dar ruim, não vai dar certo, acabou pra você, a prova vai ser péssima, você não vai passar no teste. Então, a ansiedade é uma espécie de certeza de fracasso. E aí que a gente precisa desconfiar da ansiedade, que ela não tem esse poder todo. Porque nenhuma emoção é capaz de me dar certeza sobre o futuro. Eu dublei o medo no filme Divertidamente. Ah, sim. Um e dois. Agora, estamos fazendo o segundo agora. É o trailer mais visto de todos os tempos. E fala sobre a cabecinha de uma garota, na época com cinco, seis anos e agora com cinco emoções. E agora ela tem 14, 13 anos e tem... E aí quando você falou, prazer, eu sou ansiedade, eu lembrei de uma das emoções. Prazer, eu sou ansiedade. Ela se apresenta assim. Olha lá, eu sou ansiedade. E a gente fez um processo de workshop deles lá da Disney, que foi muito interessante. Que a gente viu que... Para um psicólogo que estava lá dando pra gente, a ansiedade é o gatilho pra qualquer uma dessas emoções. Ou seja, aí você vê como que a ansiedade tutela a cada uma das... Ansiedade para a coragem. Ansiedade para o medo. Ansiedade para a raiva. Ansiedade para o choro. Ansiedade para a inveja, que é uma das emoções que surgem. Ansiedade para a vergonha. Eu fico ansioso e tenho vergonha. Claro, claro. Dá mesmo. Ele fala que, pelo menos assim a gente ouviu dele, a perspectiva dele, ele falava assim, que a ansiedade é um gatilho que você utiliza para o bem ou para o mal, mas que muitas vezes é incontrolável, ou todas as vezes é incontrolável, sob a perspectiva dele. O filme mostra muito a ansiedade nessa nova etapa agora. Sim, sim. É, você vai estar na cabecinha da Riley. Esse ponto que o senhor falou... E quando a ansiedade nos leva ao alcoolismo, ao horror, problema mesmo, quando você não conseguiu lidar com aquilo e você se entregou a um treco. Bom, o alcoolismo, ele é uma doença que é multifatorial. A gente nunca pode dizer que é... Eu penso muito nos pais de família que não conseguem ter o dinheiro para comprar as coisas para a sua família, ficam num desespero tal e ficam violentíssimos e bêbados e aí é o problema. Destrói a família. Pois é, mas o alcoolismo, ele não é causado só pela ansiedade, ele tem... A gente nunca diz que uma doença mental é causada por um fator único, né? As doenças mentais, elas são todas multifatoriais e eu acredito cada vez mais, Milton, que os fatores psicossociais estão muito fortes na inclusão dessas coisas, sabe? O Ricardo queria até te fazer uma pergunta, vai. É, não, uma colocação em relação, quando você falou, dessa pressão que as pessoas acabam tendo e isso gera uma ansiedade, né? Tem uma experiência que acontece comigo que eu sou muito parado pela polícia, ainda que eu, às vezes, não tenha, sou muito, muito, muito em muitos lugares, assim. E aí, para evitar todo o processo violento, sabe, de amedrontar, eu ando no meu passaporte, porque a abordagem, quando é com o passaporte comigo, ela se torna uma outra abordagem. Mas é muito ruim parar para pensar, assim, eu preciso andar com o meu passaporte, que é um documento caro, que é um documento difícil de se tirar, para que, quando eu for abordado, ele entenda que, ah, ele tem um documento diferente aí, aí a abordagem vai para outro lugar, já pedem outras coisas assim. Mas isso já me gera uma ansiedade absurda, assim. Se eu estou andando em algum lugar, a pé, de carro, de moto, e eu vejo a polícia, eu falo, eu vou ser parado. Já gera, é lógico. E aí, se eu não estiver com o passaporte, se eu vou ser parado sem o passaporte, vai ser uma outra abordagem. Então, essa pressão que a gente vai vivendo o tempo inteiro, e uma outra pressão também que eu percebo muito, que desperta ansiedade, é a sensação de atraso, que você falou da rede social. A gente sempre acha que está atrás, ainda que a gente esteja à frente. Tem aquele fomo, assim, o fear of missing out, aquele medo de perder algo, você fica cinco segundos fora da rede, você fala, ah, estou perdendo alguma coisa, é uma ansiedade. É, é uma ansiedade. É uma ansiedade por informação, por alguma notícia. Quando acaba a bateria do celular do nada, se você não tiver a tua bateria perto, você fica morrendo. Tem pessoas que... Isso é uma loucura. Gera uma loucura. Sim. Tem que fazer a tua... Agora, isso que você falou, que essa geração, essa ansiedade que é gerada quando você vê a polícia, é o que eu digo assim, você tem toda a razão do mundo de ficar ansioso, né? Porque realmente é uma abordagem cruel, violenta, na maioria das vezes. Não em todas, mas na maioria das vezes. É essa coisa que eu estava perguntando para ele, sabe? Assim, se em determinados momentos, é normal a gente ficar ansioso, né? Não é patológico, né? Não, isso é... Porque a gente tem que saber essa diferença, assim. Por isso é que a gente precisa falar disso cada vez mais, porque veja... Você não, desculpa, não deveria ser normal, né? Não, é normal ficar ansioso, não é uma situação em cima. Não é uma situação, exatamente. Isso não pode normalizar essa abordagem. Isso não é um problema do Ricardo. Isso é um problema de uma sociedade racista estruturalmente, né? Então, quando a gente retira da pessoa a responsabilidade sobre essa ansiedade e faz uma pergunta mais ampla, né? Que está voltada para uma sociedade inteira, que está voltada para uma cultura inteira. Por isso que eu usei essa metáfora do abraço. O que que quer dizer isso? A gente costuma... A ansiedade, ela é tratada como uma coisa que as pessoas precisam lidar com ela muito individualmente. Essa é uma cultura que eu acho muito destrutiva para quem sofre de ansiedade, né? Se você vai ler os livros que estão direcionados, às vezes, para o público comum, eles falam assim, faça seu mindfulness, faça sua aula de yoga, sua meditação. É como se estivesse dizendo assim, vá lá, se trate e não me conte os seus problemas. Primeiro que a gente tem que perguntar quem é que pode fazer isso dentro do Brasil, né? Quais são as pessoas que têm condição para fazer mindfulness, yoga e ter esse tipo de preparo para essa resposta à ansiedade. Em segundo, por que que a gente não pode construir uma cultura colaborativa que olhe para a pessoa ansiosa, ao invés de dizer para ela, você não deveria estar se sentindo assim, não é para tanto, né? Que a gente possa simplesmente perguntar, como é que eu posso te ajudar? Exatamente. Como é que eu posso te ajudar? É o acolhimento, né? É o acolhimento. Isso, mas sendo que a pessoa que está vivendo a dor é que vai te dizer como ela quer e precisa ser ajudada, porque às vezes a gente tem pessoas que tentam nos apoiar, mas de formas que não nos são úteis ou até que nos oprimem, né? Isso às vezes dentro de casa. Então é importante a gente construir uma cultura de colaboração na hora da ansiedade em que a gente simplesmente se coloque para escutar e fazer companhia. Sem julgar, né? Sem julgamento nenhum, claro. Com a certeza de que você não vai conseguir resolver aquele problema. Você só vai acolher, né? Fazer companhia. A ansiedade prejudica o sono. Muito, muito. A pessoa dorme. A pessoa não dorme. Não dorme. Não, a pessoa não dorme. Com a quantidade de compromisso. Não dorme. A pessoa não dorme. E a pobre da criança tem um schedule. Ó, durante a pandemia, eu e a Flávia percebemos um novo comportamento em todos nós. Claro. Fomos para casa, mudou o nosso game de vida, lockdown, e muitas coisas começaram a ser levadas para casa de maneira inacreditável. Como, por exemplo, os treinamentos, atividades físicas para dentro de casa. Sim. O boom dessas plataformas online foi gigantesca. A gente, pensando nisso, na democracia disso, poder trazer conhecimento, bem-estar, saúde, a gente criou uma plataforma que fala exatamente sobre isso. Fala na gestão do sono, fala na gestão do estresse, que tem a atividade física como um dos gatilhos para poder ajudar no controle da ansiedade, no controle do sono. Porque quando você faz atividade física, você que se cansa, você vai para o sono. Diminui a sua voltagem do coração e da... Claro que a atividade física pode ser qualquer coisa. Pode ser uma dança. Sim. Ou pode ser uma yoga. Sim. Ou pode ser apenas uma volta no quarteirão. Ou pode ser um agacha e senta no sofá de casa. É lógico. Ou que você puder, tiver seu alcance. Abdominal, o que você puder fazer. Exatamente. Mas a gente vê, através de estudos, que a atividade física ajuda, em certas maneiras, no físico, né? É, porque cansa, né? Cansa. Eu não sei se isso faz sentido para o senhor. Faz super sentido. É isso, porque a gente detectou que isso é um gatilho também, as avessas, para diminuir a ansiedade, para diminuir o estresse, para diminuir a questão da gestão do sono também, né? Para a pessoa poder... E na questão do sono também, Otaviano, eu acho que é a questão das telas também, né? De você estar deitadinho na cama, pelo menos eu sinto isso. Eu estou deitada, de vez em quando eu estou numa boa, Letícia, estou ali tranquila, estou tudo certo, estou numa boa... Aí dá aquela vontadezinha de dar uma olhada. Quando eu vejo, já estou... Mas ele falou com quem? E não sei o que para nada. Mas o que que... Ai, ele falou do outro, deixa eu ver o que aconteceu com o outro. Eu digo para quê? Que burra! E até na hora de acordar também, porque se você acorda, você está naquele estado mental meio alfa lá que você está, no primeiro ou segundo que você abre a sua vida, não, estamos com essa mania, né? Você pega o seu... Primeira coisa, mortes, invasão do complexo do alemão, 14 mortes. E as notícias não são boas, que estão na timeline. E o tempo inteiro. O seu cérebro vai para uma atividade, que eu não tenho a menor ideia quais são os elementos que mexem, dopaminas e não sei o que lá, mas com certeza não é mais coisa boa. É, não. Se você acordava e dava um tempo, você tomava o seu café e você abria a janela. Isso! Essa referência de abrir a janela, olhar o céu. Abrir a janela, olhar o céu. A gente não tem mais isso. Depois, durante o café, que você chegava no jornal de papel, quando o jornal... Ou seja, antes de dormir e acordar, está com a primeira tela aqui. Tela aqui, exatamente. Olha, doutor, já abriram o seu consultório, já temos uma atividade aqui, deixa eu ver. A Renata Arcângela do Rio de Janeiro, boa tarde a todos, boa tarde, Renata. Perceba que os adolescentes estão muito suscetíveis à ansiedade. Tem alguma explicação científica, hormonal? O Otaviano acabou de falar isso. Olha, tem hormônio, mas tem muito mais de ambiente do que hormônio. Porque a adolescência, na nossa cultura, ela é uma forja da adultez, assim. Então, o tempo inteiro, o adolescente, ele não é considerado uma pessoa desse momento. Ele é uma pessoa do futuro. O tempo inteiro, o mundo está falando assim, o que você vai ser quando crescer? Qual a profissão que você vai escolher no Enem? Mas é uma cobrança, né? Que a gente nem sabe direito ainda. Então, você veja que as frases jogam o adolescente no futuro. Isso é um gatilho de ansiedade. Total. O que você vai ser quando crescer? Você pergunta desde pequenininho. Eu não sei. Você vai morrer de fome. É, quando escolhe uma coisa que provavelmente não vai te gerar tanto dinheiro. Não é o artista, gente. Pelo amor de Deus. Não, gente, posso falar, se você perguntar direitinho, olhando no espelho hoje, perguntando assim, o que você quer ser quando crescer? Você ainda não sabe direito. Algumas não sabem. Fala muito do meu filme, depois eu vou explicar para vocês. É isso. Tem gente aos 45, 50 anos que não sabe o que é mesmo já crescido. Pô, e que bom não saber, porque a gente tem várias vidas numa vida. É isso. São crises existenciais. E não me custa nada mudar de advocacia para pintura. É uns 45, 50 anos. Olha, eu falei que o consultório está bombando. Tem mais, mas é de consideratividade para o Alexandre aqui. Vamos lá. Cadê, por favor? A Letícia Morales. Boa tarde, pessoal. Então, eu gostaria de entender as diferenças entre ansiedade e angústia. Boa pergunta essa. Por vezes não conseguimos nomear o que estamos sentindo. Graças. E aí, doutor? Olha, a angústia não tem um objeto. A ansiedade, você sabe exatamente o que está te trazendo aquilo. Você está ansioso por que você vai fazer o teste, por que você vai fazer a prova, por que você tem que pagar o boleto e não tem ainda o dinheiro na conta. A angústia tem um... Eu sou mineiro. Em Minas Gerais tem uma palavra que nomeia angústia. É um trem. É um trem. Entende? Tem um monte de coisa. É, menos o trem. Menos o trem. Qualquer coisa é trem em Minas. Então, pega os trens que a coisa está vindo. Exatamente. A angústia é o trem. O trem que está no peito. Isso é angústia. Ah, que é bem aqui assim. Isso, que é bem assim. A ansiedade, você sabe qual é o objeto da sua ansiedade. A razão de você estar ansioso, você tem uma direção para lidar com ela. Eu queria colocar nesse teu bolo... Só terminar aqui, Milton. Quando a gente vive angústia, a gente primeiro precisa botar nome nela. O que é esse trem? Às vezes a gente demora para entender o que é que está doendo no tempo. Às vezes a gente não encontra. Às vezes não sabe, né? Se comparar com o outro, querer ser o outro, correr atrás disso, você nunca vai ter a cara da Gisele Bündchen. Ponto, acabou, te conforma. Tenta a tua beleza. Isso está na angústia? Isso está na ansiedade? Isso está nas duas. O Sartre dizia que a gente briga muito com os dados da existência e que a gente deveria ir mais para a essência, que é descobrir qual o nosso propósito na vida, qual o sentido da nossa vida. Mas é muito difícil a gente lidar com quem a gente é, né? A gente passa a vida tentando lidar com essas características que aparentemente a gente não muda. Por exemplo, na época que o Sartre escreveu, gênero era uma categoria imutável, agora não é mais. Mas a gente tem que lidar com o jeito que eu vim, a família de onde eu vim, a época em que eu nasci, a cultura de onde eu vim, isso tudo são dados da minha vida, né? Isso tudo causa uma pergunta. O que é que eu vou fazer com isso? Porque a minha biografia, ela não é escrita do nada. Ela é escrita a partir dessas variáveis. Eu posso, inclusive, dizer assim, eu vou começar negando tudo isso porque eu não gosto de nada disso aqui de onde eu vim. Mas eu tenho que primeiro entender de onde eu vim, para depois fazer a minha história. Agora, doutor Alexandre, uma coisa que eu acho que a gente conversou, estava começando a conversar e depois a gente destubou. Essa coisa, então temos ansiedade, digamos, normal, que é normal da gente ter, ansiedade até gostosa, natural, que é até gostosinha, né? Flores na barriga, flores não, borboletas, já chamamos de flores, olha aquela coisa. Adorei. Não é? E tem a patológica, que é essa que a gente fica realmente, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa. E que eu, por isso que eu te perguntei da síndrome de pânico, que ela pode conduzir, você me explicou que pode conduzir numa síndrome de pânico. Eu queria falar da depressão, se pode também conduzir. E já fazer uma outra pergunta aqui, consecutiva. Durante muito tempo, e me corrija se eu estiver errada, a depressão foi meio estigmatizada como uma doença, mas de gente com uma classe social mais elevada. Até dizer assim, vai lavar uma roupa no tanque, ela está deprimida. É, portanto, ela não faz nada, mas hoje em dia se vê, pelos estudos da saúde mental das comunidades também, que é uma doença que ataca a todos igualmente. E o Brasil é também um campeão de audiência nesse aspecto. Ela era estigmatizada, essa doença, a depressão, né? Hoje em dia a gente já vê que é uma coisa que ataca a todos de maneira... É, a gente está também muito preocupado em termos de saúde pública no Brasil com depressão, ao mesmo tempo que a gente está desestigmatizando. Isso é bom. A gente está falando mais, a gente escuta menos aquela história de, por exemplo, você fala de força de vontade. É, é. Se esforça um pouco, vai lá, levanta da cama. Levanta a sacoade da poeira e dá volta por cima, como diz lá na música da Beth, né? E assim, gente, imaginando aqui uma metáfora fácil de todo mundo entender. Imagina que o seu corpo tem um tanque de gasolina, de energia. A depressão é como se fosse um furo nesse tanque. E a sua gasolina, que é a sua energia vital, a fonte da sua energia, ela vai sendo drenada. Então, para todo mundo ter uma referência assim, 15 dias em que você sente cada dia o tanque mais vazio. Na segunda, eu tenho uma energia, na terça eu tenho um pouco menos, na quarta um pouco menos. Isso é uma experiência que está caminhando por uma depressão. Então, você pode ser um carrão. Se você não tiver com gasolina no tanque, você não vai andar. Nós precisamos colocar essa energia de volta. Então, o tratamento da depressão é o tratamento do corpo. A depressão é uma doença do corpo e da alma. Não adianta a gente pensar na depressão como uma coisa etérea. Tem um corpo ali que está precisando de tônus. E assim como a relação de maridos e mulheres, relações conturbadas, em que se mete a colher, se deve meter a colher muitas vezes até por uma questão de violência contra a mulher. Eu ouço dizer muito, quando você percebe que esses 15 dias que você falou, que a pessoa é cada dia mais sentindo cansada, ou seja, você repara que a Cissa está cada dia mais triste, cada dia ela está mais um pontinho. Cada dia, você percebe na pessoa ao seu lado, ou próxima do trabalho, da família, um comportamento diferente, você deve ir lá perguntar. Posso te ajudar? Está acontecendo alguma coisa? Isso é verdade, doutora? Nossa, super. O Otaviano está me ajudando aqui, o Rortano. Revantando a bola. É, porque eu estou com a história da nossa plataforma de bem-estar, a gente está muito atento a isso, é muito gigantesca essa percepção. Porque, veja, por que a depressão se correlaciona com a ansiedade? Porque eu vou ficando ansioso por eu ver que o meu corpo não está tendo energia para fazer o básico. Então, eu vou ficando angustiado. Meu Deus, eu tenho que levantar, eu tenho que levar os meninos na escola, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que trabalhar. E o corpo não está respondendo. Meu Deus. É horrível. Ou, se você for para um outro gênero, outro nível social, eu tenho que fazer esse projeto, eu tenho que elaborar esse projeto, minha cabeça não está funcionando. Porque aí o corpo todo padece. Então, depressão e ansiedade podem estar correlacionadas, sim. E não tem força para pedir ajuda, né, doutora? O que a gente pode fazer para tornar a vida, assim, menos ansiosa? Eu acho que as pessoas devem saber mais ou menos, mas assim, queria que o senhor falasse para você, Cissa. Você. Olha, eu medito, eu malho, eu dou beijo na boca. Vamos começar pelo beijo na boca, porque é maravilhoso. Beijo na boca, pronto. O doutor, então, está recomendando beijo na boca. Mas é o seguinte, para a gente pensar na ansiedade do nosso tempo, a ansiedade do século XXI, é essa ansiedade da velocidade, da aceleração da vida e do preenchimento da vida com múltiplos conteúdos. Amigos, por exemplo, frequentar, estar com os amigos, com a família, assim? É, não. O que está acontecendo é que, quando a gente ia para a escola, a gente ficava olhando para o vazio no ônibus. Eu me lembro da minha cabeça, assim, encostada no ônibus, indo para a escola, com a cabeça no vazio, esvaziando da experiência, pensando. O tom Mindfulness, né? É, exatamente. Hoje a gente precisa de fazer um curso de Mindfulness para esvaziar a mente, porque a gente está o tempo inteiro preenchendo com conteúdo. Com conteúdo de internet, com conteúdo de rede, com lava a louça, escuta o podcast. A gente está o tempo inteiro preenchendo. Então, o que diminui a ansiedade é o esvaziamento. Esvaziar. Sisa, tu já pensou a gente ser filho de um pai que coloca a gente num psicólogo para consertar a gente, para a gente não ser gay? É, que absurdo. E tu já pensou o nível de ansiedade desta pobre e como psicólogos se prestam a essa antipsicologia? Nossa, isso aí a gente precisa falar, assim, grifando de vermelho, porque está crescendo no Brasil esse tipo de pensamento dentro da psicologia. O Brasil, deixa eu falar uma coisa aqui, um parênteses muito importante. O Brasil é a primeira psicologia do mundo a criminalizar a homofobia, em 1999. Então, nós somos a psicologia de ponta no mundo em relação aos direitos da população LGBT. Então, o que ele quis dizer isso desde 1999? Nenhum psicólogo pode fazer nenhuma ação profissional que vá contra a orientação do desejo das pessoas. Então, não pode fazer o workshop de cura gay, que tinha e ainda tem. Tem um filme recente com a Maeve Jenkins, que fala disso. Maravilhosa atriz. É um pedágio maravilhoso esse filme, dirigido pela Carol Markowitz. Maravilhoso. Eu acho que é um filme para as pessoas assistirem, que trata dessa temática. Então, isso que o Milton está trazendo é muito importante, porque existem algumas identidades que são pressionadas a serem o que elas não são. E isso é gerador de ansiedade. E tem também um outro prisma que é do aspecto altíssimo. Hoje nós estamos no dia da... Nossa Letícia é linda, maravilhosa. Exatamente. A ansiedade sobre pais e filhos, né? Tem pais que não conseguem decodificar o filho em alguns níveis de altíssimo. A gente vai falar sobre isso. É verdade. Vamos falar bastante. Que gera essa ansiedade, é. Ah, Alexandre, obrigado. Depois vamos falar mais. Vamos falar muito. Você não curou minha ansiedade ainda não. Pega uma cervejinha para relaxar ainda. Vamos deixar a nossa ansiedade um pouquinho de lado, porque depois do intervalo, a nossa emoção vai para o lado da diversão. O papo é com o nosso amado Otaviano Costa. Até já e manda sua mensagem, tá? Beijo. Um desses repressores, chilenos, argentinos, uruguaios, até do Paraguai, escolhe o Brasil pela certeza da impunidade. Aqui no Brasil, nós temos um grande caçador de senos e torturadores da ditadura. Nós precisamos consolidar a democracia neste país. Com vocês, Jair Crisque. Hoje, nove e meia da noite, dando a real comigo, Leandro Demori, aqui na TV Brasil, a tela da gente. As manhãs da TV Brasil começam com educação, documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil, aqui na tela da gente. Eu costumo dizer que o golpe de 64 não estava escrito nas estrelas. Uma das estratégias, né, de demolição democrática é também atacar o órgão que pode julgar. Em 1964, em janeiro de 2023. Em janeiro, acho que não resta dúvida, a gente teve uma tentativa de golpe. Especial Paralelos. Hoje, 11 da noite, na TV Brasil. Não, tudo começou quando a Thaís postou, quero beijar muito. E aí ele já mandou, quer namorar comigo? Antes de tudo. O cômico e o romântico do amor. A primeira vez que ele me viu, eu estava horrorosa. Eu olhei pra ela e parecia que a gente se conheceu desde sempre. Amor Veríssimo. Vamos jogar tudo pro alto, vem comigo. Vamos? Vamos embora. Vamos. Baseado na obra de Luiz Fernando Veríssimo. Toda terça, 9 da noite. E a gente está de volta com o seu Sem Censura. Obrigada por tantas mensagens carinhosas que vocês mandam, viu? A gente adora. Quem ainda não mandou, pode participar pela hashtag Sem Censura ou pelo nosso zap 219-9903-5329. Vou repetir de novo, hein, gente? Prefixo 219-9903-5329. Bom, agora eu vou falar com um querido que parece ligado no... Olha assim, mas no 220. Eu dizendo isso, gente, é que vocês podem me acreditar. Hoje não é o dia da mentira, tá? Porque ele não para. Eu nunca vi uma pessoa ter tanto projeto. Ainda é um pais, tem tempo de ser um paisaçaço e um maridão lindo, maravilhoso. O Otaviano Costa, meu amor. Oi, meu amor, que saudade de você. Meu amor, que saudade de você. Saudade de quando você me depilava. Gente, eu tenho que explicar isso. Ele fala essas coisas do Otaviano Costa, gente, às quatro e pouco da tarde. É o seguinte, a gente fez uma novela, Morde a Sopra. Morde a Sopra de Valsicarrasco. Que aí eu fazia uma personagem que aparecia um ex-marido, que era o Otaviano Costa. É isso. E aparecia, só que ele fazia coisas escusas, ele fazia umas coisas, era meio um salatário. Era um 7-1, estelionatário. Era um 7-1, estelionatário. E ele ia se esconder, então, na minha casa, querendo, dizendo que queria voltar comigo. A gente fantasiava ele de mulher, tinha que depilar. Só que a gente depilou de verdade. Ele quis ser depilado de verdade. Eu quis, aquela coisa do ator. Eu vou fazer, tô de pelo Tony Ramos em mim. Gente, aquela cena foi... Aquela cena. Ele falou, Cissa, eu depilei, então é por isso que eu já depilei o Otaviano Costa. Exatamente, pelo amor de Deus. Eu já depilei o Otaviano Costa. Olha o que se faz. Que coitinho, palavra Alessandra. O que se faz nessa vida, hein, Cissa? Exato. Agora, que história é essa de... Agora você é evidente por acidente? Ah, eu sou quase um. Desde que eu decidi deixar a TV aberta momentaneamente, Cissa, querendo muito voltar para ela em breve... Ah, que bom. Isso vai acontecer, porque no momento que eu estava com a TV aberta, que era com a TV Globo, uma experiência gigantesca, que eu já estava há 15, 16, 17 anos com eles lá de uma maneira ou outra, eu vivi coisas incríveis. Mas eu estava querendo viver outras que, por enquanto, ali dentro, eu não conseguiria. Sim. Como, por exemplo, realizar um filme do jeito que eu queria, no processo que eu queria, e outros projetos mais que vieram no rodo disso, na esteira de tudo isso aí. E aí, uma das perguntas, várias perguntas me vieram à cabeça, né? O que quero fazer, com quem quero fazer e como quero fazer? E aí veio uma mudança de chave na minha cabeça gigantesca. Queremos uma própria agência que administra nossas coisas. Deixei de ter um agente artístico para poder fazer a gestão das minhas coisas artísticas. Eu, hoje, faço a gestão dos meus próprios negócios. E a gente começou a... Criamos um estúdio... A gente, você e Flávia... Agora eu e a Flavinha. Tá, tá legal. Juntos estamos agora, desde que ela deixou a Globo no ano passado, em novembro. Sim, sim. E aí, isso começou a proliferar um monte de ideias e possibilidades com esse guarda-chuva de acontecimentos. E uma delas era fazer um longa-metragem. Um dos desejos que eu nunca havia, depois de 30 e tantos anos de comunicação e de entretenimento, nunca havia feito um longa-metragem. E quando eu estava naquele momento de sair da TV, uma das ideias era um argumento de um longa-metragem. Você que escreveu todo esse argumento, esse roteiro? O argumento era meu, junto com o André Brant. A ideia principal é minha, o argumento é todo meu, mas desenvolvido com o André Brant e o Gui Sintra, os roteiristas do filme. A gente está vendo fotos do filme. E aí, imagina, Cissa, por um cara que nunca tinha feito um longa-metragem, de repente a Disney compra essa ideia. Que delícia! Aí está na mão de uma conspiração. Uau! Conspiração de uma produtora maravilhosa do Brasil. Uma das maiores da América Latina, que sabe? Da América Latina, é. E, de repente, quando eu vendi a ideia do projeto, eu não estava condicionando ela a uma presença minha. Você fazer para algum personagem. Não, eu falei, quero que realiza. Eu quero ser mil otavianos. Sim. Só que aí, quando fizeram o que chamam de carômetro, que é a montagem dos personagens com as caras dos atores que eles imaginam em cada posição, lá no topo, no personagem principal, o Ulisses, que é esse cara aí, estava lá a minha imagem do otaviano. Eu falei, vocês são loucos, como assim? Eu estou sem interpretar uns oito, nove anos. O último personagem foi Pitolomeu, da escola Língua e do professor Raimundo. Aí eu falei, não, Otta, porque o personagem está na sua cabeça, você respira isso há três, quatro anos, você está dentro disso, vai, você vive aí. Foi incrível. Ah, mas que delícia, hein? E a história partiu dentro de uma pesquisa do meu último programa na Globo. Eu estava com o Tá Brincando, que era uma versão, depois do vídeo eu fiz o Tá Brincando, que depois eu deixei a TV Globo. O Tá Brincando era uma visão super refreshing sobre a terceira idade, que nem se chama mais terceira idade, muito menos isso. E é a Miriam Goldenberg, antropóloga, fez lá um workshop para a gente, para a gente poder partir para a criação. E ela desenhou um U. Essa aqui é a timeline da vida, a linha do tempo. Nas duas pontas mais altas estão os 15 anos e os 75 anos, que se assemelham em altura porque são parecidos em comportamentos. São irresponsáveis, sou o dono do mundo, você não manda em mim, vou fazer minha primeira tatuagem e assim. Menino, é verdade isso, né? Vou fazer uma velha, os caras ficam assim desse jeito mesmo. E se assemelham. Nesse ponto mais baixo do U, é onde aos 45, 50 e 50 e poucos anos surge a sua maior crise existencial. É a hora do tudo ou nada, como chama da vida. É como você vai encarar essa subida do U. Porque aqui você pergunta, fiz o que eu queria fazer? Formei a família que eu queria? Estou fazendo o que eu amo? Eu sou bem-sucedido? Essa é a minha vocação? E quando ela falou isso, alguma coisa brilhou no meu olho. Mas aí ela falou uma frase que matou a charada. Ela falou assim, aqui seria tudo muito mais simples se Deus viesse no seu ombro e tocasse e falasse assim, seu dom é esse, sua vocação é essa, sua missão na vida é essa. Uau! Já facilitava bastante. Imagina, tocar no seu ombro, você é escritora, você é psicólogo, cada um tem a sua vocação apontada ali ao nascer da vida. Seria mais simples, seríamos todos felizes, né? Ninguém teria ansiedade. Ninguém teria ansiedade, exatamente. No mínimo eu estaria fazendo o que ama, ansiedade e borboletas, sua gente. É, só borboleta, é. Aí, quando ela falou isso, eu falei, uau, tem um filme aí. Foi quando eu desenvolvi a história desse U, que é o Ulisses. Ulisses. O personagem principal, que é um arquiteto de 45 anos, muito bem-sucedido, mas que vive uma crise existencial no dia do seu aniversário. Ele tem uma família linda, só que ele não sabe se ele é arquiteto e a cena inicial é brilhante com o Sérgio Lourosa, que faz Deus. Porque tem um elencaço também, né? Tem um elencaço. Eu dei uma sorte, uma honra de ter gente de todos os calibres nesse filme. Gente como a minha esposa Sênica, que é a Evelyn Castro, que é uma das... Maravilhosa. 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 Catiu Sacanuro. Catiu, nossa, genial. Só gente que aparece... As pessoas que vão aparecer. Sérgio Lourosa. Sérgio Lourosa faz o Deus. Aí tem Xuxa, que faz participação especial. Uma tal de Flávia Alessandra faz participação. Ah, aquela linda. Casada com aquele gato. Ela traiu o marido, você sabia? Nossa, mas aquele gato do Marcos Belo. Gente, hein. Aí você imagina a Maclá Tenório, uma gente do humor da internet. Tô tia Meirelles, minha... Tô tia, grande atriz, trabalhei muito com a Lenteada. Exatamente. E fica a Júlia, sua enteada, sua filhota, que é a enteada, também trabalhou por trás, nos bastidores. Imagina isso. Que barato. Ela é filha do Marcos Paulo, um dos grandes nomes da nossa teledramaturgia. Um diretor... Com a Flavinha. Da Flavinha. Nani People também tá com a Giba. Nani People, maravilhosa. Vitor Lamoblia. É um elencaço. É um elencaço. Aí, você imagina, ela perdeu o pai aos 12 anos de idade e nunca teve a oportunidade de trabalhar com o pai. Você imagina na cabeça dela nunca ter tido essa oportunidade. E eu nunca poderia imaginar, no melhor dos meus sonhos, que eu poderia ser uma pessoa que poderia ajudá-la a encaminhar um pouquinho nesse universo. Que barato. Mas não foi um encaixe, ao contrário. Não foi um pedido de trabalha comigo, não. Ao contrário. Quando ela tava recém-formada da PUC, de cinema, ela tava atrás de estágio. E quando apareceu o meu filme, eu falei pra conspira, ó, tem uma estagiária que gostaria de trabalhar. Se vocês acharem que faz sentido, ela tá aqui pra qualquer coisa. Linda. Linda. Manda ela vir. O que ela quer fazer? Quer fazer direção. Quer ser diretora. E aí, o pessoal falou, uau! Vai ter ela com você no filme, né? Ela comigo no filme. Só sei que foi um processo lindo, porque a conspiração viu nela tanto talento e viu tanta competência. Não tô falando como pai, não, padraço, não. Porque, realmente, é uma menina que se inspirou muito na gente, no protótipo que ela teve em casa. Porque eu e a Flávia, assim como você, somos apaixonados por isso, mas tratamos com muita seriedade. Com certeza, mas... Então, 7h15 é 7h15, 6h30 é 6h30, se precisar ficar 12 horas, ficamos 12 horas. E estudar muito. Estudar muito. Então, ela leva muito a sério o ofício. E quando ela mostrou os primeiros momentos de trabalho dela, o pessoal ficou apaixonado por ela. Ela foi promovida no meio do filme. Que barato! E ela fez a terceira assistente de direção. E olha esse dia emocionante pra mim. Eu tava já no vigésima diária, sei lá que diária que a gente tava, aquela coisa de todo santo dia, não é? Malabu tá fácil, né? E aí, de repente, eu tô aqui distraído, concentrado na minha cena e tô esperando só chamarem a cena. Ou seja, luz, câmera, ação. De repente, foi câmera. Eu vou aí, eu conheço a voz. Atenção, luz. Eu conheço a voz. Atenção, Luiz. Não, peraí, peraí, peraí. Para, 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 para. Ela, Júlia. Quem é que tá chamando a cena? Por uma questão única, que a primeira, a D, acabou batendo a cabecinha, a Renatinha bateu, ela teve que sair um pouquinho pra dar uma checada. A segunda assistente tava controlando a figuração. Sobre pra ela chamar a cena, que é uma honra e tanto pra alguém. Maravilha! E eu tava no meio da cena e eu falei, não, 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 aí eu fiquei emocionada. Eu falei, é a Júlia que tá chamando a minha filha que tá... Ah, me emociono só de lembrar, porque... Que lindo, olha. É, 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 é... É que nem eu falei, eu gerei uma oportunidade que eu gostaria que o pai dela tivesse dado a ela. Claro, claro, claro. E eu sem querer promovir isso pra ela. E eu tenho um orgulho. Ela acabou de filmar, alto da compadecida. Nossa, que maravilha! E a equipe de direção, de acidente de direção, junto com a Renata Schiavini, a Elisa Passos e o Guelho Arraes, a turma lá, a Flavinha, terceira D de um dos filmes mais icônicos das nossas histórias. Sim. Ou seja, olha que trilho que ela tá... Gente, olha que paisão! Que trilho lindo que ela tá fazendo e isso nos enche de orgulho, porque ela trata o que ela tá fazendo lá com muita paixão, mas muito respeito ao ofício, que é o nosso DNA. Que é o nosso DNA, exatamente. E aí eu quero ir para o contratado, que ficou década contratado, e aí dá a virada e vira dono da sua própria tempo, existência e tal. O medo, o medo de agora tá flutuando nesses empreendimentos pessoais. Ah, você tem, olha. É, eu tenho, mas tem que ter. Mas aquele medo... O medo que constrói essa também. Eu falo que é o medo e a coragem que são fundamentais coexistirem. Porque se eu falo, se eu tomasse as minhas decisões de vida só baseadas em coragem, somente a chance de errar é muito maior. Claro, claro. Porque eu vou pelo ímpeto, eu vou pelo impulso, eu vou pela... Vem, vem! Quando eu gero medo, me gera um tempo de pensamento que é equilibrado junto com a coragem, me gera estratégia. Uma estratégia que é positiva, uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia de ação, uma estratégia de atuação. Como é que nessa cena eu posso fazer? Eu tenho que pensar onde eu posso errar. Eu acho que pra vida é isso. E o medo, eu acho que o medo é uma coisa que é horrível, um dos piores sentimentos que tem, mas nesse tipo da pergunta do medo... Do empreendimento da coisa? É, eu acho que até uma certa forma de humildade, assim. Você tem um comportamento que você é humano, porque você tá entrando numa coisa desconhecida e que você não é onipotente, você não é arrogante. Então, acho que tem esse lado do medo também, né? E que conduz você a uma preparação redobrada, mais atenciosa. Você se cuida mais, eu vou fazer... Precisa, a gente faz o que ama, mas todo dia é bunda na janela. Todo dia, exatamente. Então, você não vai sentar aqui olhando pra esse texto de qualquer jeito, você tá olhando pra esse texto da mesma maneira, não sei quanto tempo... Eu estudei ontem até duas horas da manhã, exatamente. E é baseado em medo, só que é um medo que tá repetindo de outras boboletas. Vamos chamar de boboletas. Exatamente. É isso, então... E esse filme, só pra completar, esse cara de 45 anos no meio dessa crise existencial vai parar na mão de uma coach, Chalatã, que é a Catilce Canor, que promete a ele uma regressão vocacional. Eu conheço ideia, Catilce de coach. Regressão vocacional. Que é aquilo, o que você quer ser... Tanto que eu uso essa frase, o que você quer ser quando você crescer, etc e tal. Aí ele toma um chá, o tal chá, ele dorme no chá, ele acorda sem roupa. O trailer mostra isso. Depilado ou não tava depilado? Não tava depilado. Apenas, isso não tá lá. Ah, eu não tava nesse filme. Só sei que aí ele é roubado, é uma Chalatã, ele fica a pé da vida, mas sem querer essa Chalatã dar a esse nosso pobre protagonista um superpoder. Ela abre um portal mediúnico ali, dimensional. Ai, que delícia, gente. E dá pra ele um poder divino de tocar nas pessoas, assim como a coisa da Miriam, se Deus pudesse tocar no seu ombro e descobrir o seu poder. E ele vira um guru. Ele começa a tocar nas pessoas e descobre o verdadeiro talento delas. E aí ele vira um ídolo, vai parar na televisão, etc e tal. E aí tem todo desenrolado o filme. E quando é que estreia? 18 de abril no cinema de... Meu aniversário! Ah! Vamos depilar! Vamos depilar! Vamos depilar, Cícero! Ai, que tomei um susto agora de um jeito que vamos depilar, se lembrar. Na abertura, na primeira noite da exibição, eu vou te depilar inteiro. Eu brinco porque quando eu fiz aquela personagem, eu falo assim, depois que eu depilei, eu descobri que passava um vento no meu corpo pro lugar, disse que eu nunca podia imaginar que passava. Uma sensibilidade? Você já viu disso, gente? Maravilhoso! Olha, agora você andou fazendo umas coisas aí que o povo não... Vamos ver aqui, por favor, não tem que ter atividade. Olha lá. A Andressa Farias... Ainda estou um pouquinho chateada com a piada que você fez ontem, mas não tem como ficar com raiva de você, kkkkkk. Feliz de te ver hoje, não sei, censura e ansiosa pra estreia do seu filme. Tenho certeza que ele está incrível. Agora, gente, vocês vão saber agora o que esse menino aprontou. Porque ele é esse homem sério, esse multitalento, esse cara, esse paisão, esse maridão, mas ele apronta. Ele é uma pessoa que apronta. Olha lá. Vamos mostrar aqui, por favor? Eita! Ok, ok. Veja! Olha só. O video show vai voltar, gente. Sim, estou de volta à TV Globo. Durante cinco anos, diariamente, fiquei à frente desse programa icônico da TV Aberta e me conectar com esse público das tardes brasileiras foi uma troca realmente maravilhosa e inesquecível. Feliz... Olha que danado. Feliz em anunciar que esse programa tão querido pelo público vai voltar a fazer parte das nossas vidas novamente. Mas agora, além das produções da TV Aberta e dos canais Globo, cobriremos também todas as produções do Globoplay. Quanta coisa, hein? Tudo juntinho com é para vocês, mas uma coisa eu não posso falar. Quem você chuta que será a minha dupla lá de cena? Às 17 horas eu conto em meus stories. Bora que bora para a TV Aberta também, meu povo brasileiro. Que primeiro de abril foi esse? Esse é o Gabriel Costa. CGC, eu estou me odiando demorar uma altura dessas. Deve ter ligado. O que deve ter ligado de gente lá? Gente, você já imaginou? E a dupla serei eu, né? É lógico, essa é a verdade. A verdade é. Estamos de volta, eu e Cissa Guimarães, para a TV Aberta. E quem está organizando é o Naldo, né? A dona vai ter uma coluna diariamente com a gente. Então, vocês já estão sabendo tudo direitinho. Isso aí é o que mostra que o nosso programa... Eu chamo de nosso porque você também é parte dele, é dona dele. Sim, nós foram 15 anos de videojube. Exatamente. E a gente... Esse programa mostra o quão querido ele é pela população. Com certeza, com certeza. São programas que fazem parte do nosso inconsciente cultural. Total. Do nosso cultural televisivo. É, total. As pessoas sentadas no sofá dessa vespertina parte do nosso dia. Eu acho que é do inconsciente coletivo já. É isso? Total. Total. O videojube é um personagem. É. É um garoto, um amigo, um jovem, adulto. Para mim é como se fosse um filhote mesmo. É isso. Eu fiquei quase 16 anos. É isso. Uma das primeiras. Agora, ó, tá. Volta, volta. Vamos lá. Filme Vidente vai acontecer agora dia no meu aniversário, 18 de abril. Vidente por acidente é genial, porque é até uma rima, né? Tem, total. É um filme para família e amigos. Família e... Uma comédia deliciosa. Uma comédia deliciosa. Dá para se assistir com todo mundo. É despretenciosa. Mas, ao mesmo tempo, fala de algo vital, propósito. Sim. Fala sobre existência. Fala sobre essa ansiedade sobre sabermos o que nós queremos ser quando crescer. É exatamente o que a gente começou a falar, que leva para o filme. E o que tem de pessoas desalentadas hoje aos 40 anos, 45, 50 anos, que não acreditam mais no seu talento, que não acham que conseguem mais virar o jogo da sua vida, que estão em casa chorando uma hora dessa, que estão olhando para isso e sem entender direito o que estão no sofá. Existe uma conta, até 2018, 2019, era o de ter 4 milhões de pessoas desalentadas no Brasil, ou seja, pessoas que não acreditam mais em si. Mas nessa idade, Ota, de 40 anos... Também nessa ideia, também, você vai de 20 e pouco até 50 e tantos. É uma faixa gigantesca, mas muito nesses 40 e tantos, que é onde mexe com a cabeça, que é assim, a curva que você fala, fiz o que eu queria fazer, em termos pessoais e profissionais, do jeito que eu queria fazer, é danada essa reflexão. Não, maravilhoso. Parece pequena a ideia do filme, mas ela é tão profunda que gera uma tese gigantesca sobre o propósito, a vida que você quer levar. Quero perguntar sobre o teu super estúdio. Quando eu entrei lá, eu disse, nossa... Mas a Rota Lab... É, porque aí o ator tem o seu estúdio, seu som, sua luz, que ele liga, faz o programa que ele quer, eu fiquei pensando, é um brinquedaço na mão do dono. Como é que está o Tala Lab? Porque quando eu deixei a TV, eu tinha que deixar um recado muito claro para o mundo e para o mercado, especialmente, porque assim, eu não estou tomando uma decisão infantil, não estou tomando uma decisão pequena, melhor dizendo. Eu estou tomando uma decisão estratégica, de carreira, de vida, muito importante. E construir um estúdio desse porte que eu tenho hoje lá, que dá para fazer tudo e receber todos, por exemplo, o próprio Milton, se tornou algo muito... A gente está vendo imagens do Milton lá, você recebendo... Falou barbaridades! Vale o que está escrito e falado! Amo, Otaviano, imitando. Fácil imitar a minha voz, impossível ter o meu glamour. Agora a sabedoria farfalhou pela sua boca. Maravilhoso! Maravilhoso! Mas agora o Atalab, agora foi rebatizado, agora Studios Family, seguindo um pouco o nome da agência Family, porque agora a Flavinha no mercado também se torna, também, de certa maneira... E também é mais o Atalab. Não, agora ele é Studios Family. Studios Family. Porque ele já vinha produzindo, desde 2019 e 2020, desde que ele foi criado, negócios múltiplos, desde live commerce, porque na hora da pandemia, o estúdio acabou se tornando uma arca de noé para muitos parceiros e amigos, na melhor das metáforas, porque ele estava pronto para ser colocado para enfrentar as águas daquela pandemia terrível. E quando teve o lockdown, muitas empresas e amigos dos eventos corporativos, que precisavam continuar a sua comunicação, não tinham o que fazer, não tinha mais o físico. Então, começaram a buscar soluções. Foi quando teve o boom das lives musicais, o boom das live e-commerces, que aí foi um fenômeno também comportamental que mudou e remoldou o mundo. Muita gente comprando online, então a gente estava preparado, sem querer. Que coisa, hein, Taviano? Olha, eu bato e agradeço a Deus, porque eu estava com o investimento todo parado. Eu tinha acabado de fazer o X-Train Makeover Brasil pelo GNT e estava botando estúdios para funcionar. Quando eu botei o estúdio para funcionar, três meses depois, parou com o lockdown. Imagina o desespero, Cícero, por um investimento daquele tamanho, que não é pequeno. Mas ainda bem que agora, quer ver a gente? Vamos ver os melhores momentos. Vamos lá ver, por favor, olha lá. Esse é do novo Otalab, que está agora com um conceito laboratorial. O Otalab, programa 5, temporada 2024. 24, senhoras e senhores, especialistas em aceleração de átomos carregados para fins nucleares. Irei apresentar daqui a pouco o nosso elemento do experimento de hoje. Bom dia, Estira! Bom dia, bom dia, bom dia! Você gosta de se ver na TV? Tem um certo ódio, paciência ou paixão pelo Romulo que habita dentro de você nas telas? Autocrítico Modum. Não, eu gosto de assistir principalmente no início. Contando histórias de 60 a mais, ações de 70 e pouco. Como é que vocês se percebem? Eu venho de uma linhagem de mulheres muito fortes, né? E como era muito parecido com o Celso Portioli, eu resolvi deixar aparecer direito para diferenciar a nossa imandade. Boa. É, boa técnica. Mas você fez super bem, você ficou muito bonito. E você está ficando muito gato também, mas gato, né? Obrigado. Você quer emitir alguma palavra de sabedoria? Não, eu achei que ficou legal assim. Eu gostaria muito de chegar a ter esse cabelo branco assim. Estou vendendo. Mil reais o pedacinho. Ele pinta, o cabelo dele é preto, 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 ele pinta para ficar igual o Richard Gere. Não, eu já fiz cabelo branco. Esse é o momento mais calmo desse programa. Esse programa já teve momentos icônicos. Eu com Narcisa Tamboridega em cima da mesa dançando. Nossa, que loucura. Que loucura. Eu com o Ingrid Guimarães simulando orgasmo. Em cada coisa. Desculpa, senhoras de casa. Não, porque é ser censura. É isso aí. Maravilhoso. Como é que é simular um orgasmo? Como é que é simular um orgasmo? Não fazer isso. Mas eu e Ingrid fizemos coisas incríveis nesses últimos quatro anos. E eu tenho um tema de gratidão com o UOL, se me permite falar. Sim, claro. Porque quando você busca uma reinvenção e você cria seus próprios brinquedos, você falou, o estúdio é meu brinquedão. Eu virei o Geppetto da minha vida. Eu e a Flávia somos agora o Geppetto de nós mesmos. Nós criamos os brinquedos e também brincamos com os brinquedos dos outros. Mas a gente usa muito essa metáfora que é verdade. E quando você tem um parceiro que permite criar o brinquedo que você quiser, ele dá hoje uma liberdade estratosférica. Porque assim, imagina, se eu estou há cinco temporadas fazendo não sei quantos episódios ao vivo falando barbaridades que vão da política até a sexualidade das pessoas, coisas emocionantes, coisas divertidíssimas. Ou seja, é uma coisa histriônica. Já teve plateia. E aí chega um momento que você fala assim, não tem um WhatsApp chegando, tem uma mensagem falando assim, não fala isso não. Diminui aqui, tira essa camisa. Ai, que maravilha, hein? É uma bigorna amarrada no fio de nylon. Porque você fala assim, eu vou até onde eu quiser, mas até onde você aguentar também. E eu, em quatro, cinco temporadas, eu tenho um tema de gratidão, pois a liberdade artística que me foi dada e os projetos que estão sendo comprados, eu vendo o projeto para eles e é impressionante como... E você que cria todos esses projetos, você que cria... Temos uma equipe hoje. Temos uma equipe hoje em dia. Temos uma equipe bem robusta hoje. Pessoas muito competentes e talentosas que vieram de vários universos. O que eu tentei fazer de melhor foi juntar a turma da técnica, a turma da área técnica de produção com a cultura televisiva. Fazer uma equipe, né? É, essa turma que organiza a planilha, que sabe fazer como ninguém a qualidade. Até brinco, o Atalab começou com uma hashtag que era um programa de internet que parece TV. E era mesmo. Sim. Era a frente do tempo. Não dava para fazer uma coisinha mais ou menos. E aí, por um outro lado, eu trouxe gente de criação de 20 e poucos anos. Claro, lógico. Caiu o fio desencapado com o quadro geral de eletricidade, juntamos e organizamos a melhor das voltagens. E tem gente... Vamos ver a entrevista da Milton Cunha. Vai, vamos. Vamos lá ver, por favor, ela lá. Vai, vai. Continuando com Quebrando o Gelo. Milton Cunha. Com quem você é carne e unha? Com meu marido, Eduardo. Somos casados há 15 anos, indo para a exceção. Ele é sambista, ele é passista. Conheceu ele quando onde fala? Ele se jogou para cima de mim na rede social. Olha, mandou foguinho. É, adoro, te adoro, te admiro, te acompanho e tal. Aí eu, ai, menino, para, não, eu sou aqui, trabalhando no barracão. Mas ele insistiu quando eu vi a escova de dente dele. Olha, ele está para dentro. Dia de casa. Mas a escova já era. Misericórdia. A misericórdia. Sim, sim, sim. Agora, eu só quero saber por que eu não fui lá. É porque você não quis ir ainda. Eu que não quis, não. Não quis ir ainda. Porque eu não fui convidada. Vai agora, então eu vou te chamar. Está convidada. Atenção, pessoal de casa. Se inscreve-se, está convidada. Minha irmã, está convidada. Pensa na imagem que o Ota fez. A bigorna pesadérrima. O fio de nylon sustentando aquilo. Então, quanto tu tem medo que o fio de nylon rompa. Que a tua bigorna poft, né? Claro. E quanto tu controlas do teu medo em relação a isso que pode quebrar e tal. É o programa de hoje. É a tal da ansiedade. É o tal do medo. É. Do controle do futuro. Da bigorna. É, total, total. E ainda tem umas tentações na vida também, né? Porque, por exemplo, parece que tem uma ilha aí, chamada Ilha da Tentação. Sim! Ilha da Tentação. Meu prêmio. Você nunca foi lá? Gente. Menino, é um tal de um reality show que Otaviano Costa e Flávia Descena apresentam. Gravado no México. Outubro do ano passado. Passamos 30 dias. Outubro. Todos depilados. Todos depilados. Com protetores e desproteção solar. Ricardo, você já tinha escutado esse reality. Quando é que a gente vai ver esse reality? Provavelmente, segundo semestre desse ano. A primeira experiência minha, da Flávia, como artistas apresentadores em frente às câmeras. A gente já tinha trabalhado em novela. O modo de assopera foi uma dessas, mas não era um co-protagonismo. Não tinha cenas. Só teve uma brincadeira que o Valcim montou a gente. E eu e a Flávia, há 18 anos, trabalhamos muito juntos em eventos. Tanto que a gente se conheceu num evento. Vocês dois se conheceram num evento. Exatamente. Estamos juntos há 18 anos. A gente trabalha muito. Só que em publicidade, especialmente. Só que é o primeiro projeto, como apresentadores, que a gente vai para a frente das câmeras. Então, vamos deixar que vocês apresentam o reality. Vocês não fazem parte do reality, né? Não, porque senão ia ser um risco. Por isso que eu ia perguntar. Você teria coragem? A ilha da tentação é uma loucura. Nossa Senhora. Quatro casais entram. Casais que estão formados ou como prestes a casar, que já estão juntos há 11 anos, ou que estão morando juntos. Casais. Começaram a namorar agora? Não, nem tem. Já estão sólidos. Tem dois, três anos no mínimo. Tá, tá. Casais mesmo, assim, de certa maneira, casados ou não. E vão para essa ilha, lá no México. Quatro homens vão para... Os casais se separam, quatro homens vão para uma casa e as quatro mulheres vão para outra casa. Em cada casa chegam oito meninas solteiras, quatro dos quatro. E na casa das meninas chegam oito homens solteiros. Olha a ansiedade, Letícia, olha a ansiedade. E aí começa um jogo de tentação. E aí, qual que é o barato? Você, Milton, está na casa lá e seu esposo está na outra casa. Você combina com ele quais são as regras de ouro. As três coisas que não podem acontecer. Então, não pode body shot. A gente pediu body shot. Não pode beijar aqui pegando aqui. Pegando não pode. Beijo na boca nem pensar. Sexo muito menos. Essa é a regra dele. Tá bom. A pessoa está lá na outra casa. De repente, alguma coisa acontece lá e toca a campainha aqui na casa do Milton. Ou seja, alguém quebrou a regra de ouro lá. Caraca. Só que são quatro casais. Ai, gente. Só que são quatro casais. Ou seja, quem quebrou a porcaria da regra de ouro? E qual dessas regras de ouro? E aí é um jogo de... Ah, toca a campainha e você não sabe quem que quebrou, né? Porque toca... A campainha foi quebrada. A campainha foi quebrada. Como lhe dá se um dos convidados for cá o Anne Raymond. É uma ansiedade que se encomiu. Meu Deus! A gente se mata logo. E tem uma certa gamificação que a gente gera no jogo para, tipo assim, momentos em que o casado vai ficar com duas solteiras para uma situação lá que eu não posso revelar. Mas está lá um game que acontece. Há uma picadinha que a gente provoca para jogar pimenta na história e até ver onde a tentação deixa a pessoa ainda retinha. Mas quando toca a sirene vermelha e o cara está aqui embaixo, ou a mulher está aqui embaixo, ou assim, alguma coisa aconteceu na casa do outro lado da ilha, aí é muito louco. Você vê a cabecinha, é muito louco. As câmeras mostram a reação. Dá uma polêmica isso. Bora, dá uma polêmica. Isso dá um livro. A gente foi para o México e literalmente fizemos um dramalhão mexicano e virou um dramalhão mexicano do tipo que esse brasileiro adora. E é para o segundo semestre, então. É, exatamente. Agora, Otaviano, e dublador, que eu adoro você dublando, gente. Você acabou de falar que você dublou mesmo, mas você dublou outros filmes agora. Eu fiz os Incríveis 2. Eu fiz o Winston Devor, que era o personagem que traz os super-heróis de volta. Fiz também o Touro Ferdinando. Eu adoro você dublando. Eu adoro também. Adoro fazer a voz do medo. Ui, eu sou a ansiedade. Ui, eu sou o medo. É mágico, Cissa. E hoje, a maior questão da dublagem hoje, que é até sensível trazer, é que o maior medo hoje da dublagem, talvez na maioria dos artistas hoje, é a inteligência artificial. Sim. Se eu faço essa voz aqui agora, assim só aqui, se eu fizer isso aqui, ó. Oi, como é que vai, Milton Cunha? Eu sou o medo. Para. A inteligência artificial pega isso aqui e torna e vira um aprendizado na máquina dela. A partir desse recorte de 3, 4 segundos, ela consegue gerar um glossário para uma conversa ineterna dessa voz. E assim sendo, pode acabar com o meu trabalho. Claro, claro. E essa é uma realidade hoje muito palpável. Mas, Otaviano, tudo bem, isso aí eu concordo. Agora, a gente está falando de dublagem, mas assim, tem imitações que você faz, eu vou te pedir para fazer algumas, vai pensando nas que você quer fazer, que assim, apesar de ter a inteligência artificial que vai fazer a imitação igual, tem o seu talento, que eu falei. Otaviano, você tem um talento que é uma loucura. Então, assim, não adianta ter uma inteligência artificial, porque o jeito que você faz, olha como é que você imitou, imitou a voz, era igual, mas o jeito que você falou, então assim, é... É a personificação. É a personificação. Acessibilidade. Acessibilidade. Sim. Letícia, você falou tudo, exatamente. Mas a inteligência artificial não é tão inteligente assim. Ih, eu gostei. E a inteligência para fazer os seus livros, você tem um medo? Então, não. Não, não, não tenho medo. É isso aí, está vendo? É isso. Agora, vamos para a habitação? Tem um milkshake, quer ver o restinho de milkshake? Quero ver, quero, quero. Eu faço coisas incríveis com a minha boca. Faz, faz. Achei, já posso mais da Rafa Alessandra. Já viu o Pato Donald gripado? Não. Vou mostrar. Eu vou mostrar o seu céu. Estou com os valentos. Você quer a sua folha? Você quer a sua folha? Toma, toma. Já viu a corrida de fórmula? Eu fazia isso com 15 anos de idade, tá, gente? Estou fazendo os 50. Corrida de fórmula 1. Preparados? Atenção. Ai, gente, você é muito genial. Oi, Cuiabá. Estou aqui, hein, gente? Eu acho que é o medicina da vida. Eu fazia essa porra com 15 anos lá em Cuiabá. E agora estou aqui no Sem Censura. Faço no Sem Censura, eu venci, gente. Olha aqui, foi jogador de vôlei também. Joguei ao lado de Marcelo Negrão, Tandes, Giovanni, essa turma toda. O melhor clube do Brasil na época, o Banispa. Eu só não fui parar na seleção porque era muito ruim mesmo. Porque você jogava... Você estava dando uma cortada? Não, eu era muito bom atleta. Joguei no maior clube do país. Eu vim de Cuiabá para jogar vôlei. Eu fui para o Banispa. Fiz um teste, uma peneira de mil atletas e entrei. Olha lá o número 7 lá, ó. Ó, bonitinho. Magricelo, grandão. Magricelo, vamos lá. E aí, nessa seleção do vôlei, infanto-juvenil, à época, a gente ganhava tudo e todos. Eu achava que seria atleta até então. Eu juro que eu achava que seria só atleta. Eu não sabia o que seria quando crescer. Sim. E aí, certa vez, eu estou na esquina... Já estava bem grandinho, 1,90m. Sempre tive a mesma altura. 1,90m. Já tinha a mesma altura. Um pílula, um magrelão. Olivia tem 13 anos, você é 1,80m. Minha filhota, mais nova. A Olivia está com 1,80m? 1,80m. Linda de morrer, uma coisa. Linda. Já está bebendo, fumando uma desgraça. É a cidade. 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 Mentira, gente. Estou brincando. Mãe, estou brincando. A mãe já está lá. Ela está fumando. Vou ligar para a Fávia. Agora, Otá, a gente vai para um break rápido. Depois eu quero voltar para você. Mas eu queria que você chamasse o break. Você não. Pode chamar o Silvio? Silvio Santos para chamar o break? Olha, dá certo. Mas se olha você, volta daqui a pouquinho. Eu não sei. Jura. Porque vai ter sorteio da Telecena da Cissa Guimarães. 33, 44. Volta já, já. Ali, olha só. Fiz torradas para você. Estão crocantes do jeitinho que você gosta. Ali recebe ajuda de Nasli e a Jill. Tem que prestar atenção. Diga o que houve na loja que foi assaltada. Bisturi número 6. A pressão foi de 30 a 60. Massagem cardíaca. Desfibrilador. Tanju perde o controle. Um milagre. Hoje, 8 da noite. Hoje. Do fundo da sala, ouviu a jovem lamentar. Eu queria ter a sua fé. O trilha de letras recebe a jornalista e escritora Denise Assis. Topei com a história da Madre Maurina em 1977. Eu falei, gente, eu preciso achar essa pessoa. Eu preciso contar essa história. Vamos falar sobre o seu livro Imaculada, inspirado na história real de uma freira torturada pelos agentes da ditadura militar. Hoje, às dez e meia da noite, na TV Brasil. A tela que te coloca dentro da sala de concerto. Conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera. Partituras, aqui na TV Brasil. A tela da gente. Olá, eu quero convidar você para a nossa sala de notícias. É o Repórter Brasil com tudo o que acontece no dia, no país e no mundo. Política, economia, as condições do clima. Nós temos um compromisso com temas diversificados e especial atenção à prestação de serviço e reforço da cidadania. E os principais fatos da sua região, com um olhar das emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública. Não perca o Repórter Brasil, às sete da noite. E o Sem Censura está de volta. E como vocês sabem, a gente recebe muitas mensagens aqui no programa, graças a Deus. E agora eu quero muito dividir uma muito especial que a gente acabou de receber. Aliás, a gente recebeu outro dia, da Letícia Mariana. Olha só o que ela escreveu para a gente. Letícia Mariana, sou autista nível 1, tenho 23 anos e sete livros publicados. Sofri bullying, passei por problemas na infância, terminei os estudos no Eja Público e fui aprovada para cursar jornalismo na UFRJ. Tenho orgulho em ser autista. Gente, é claro que a gente convidou a Letícia para ver o programa, ainda mais nessa data tão especial. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Que bom ter você aqui com a gente, Leti, querida. Que emoção. Ai, linda, linda. Você, né? Me conta dos seus livros. Quantos livros mesmo? Você falou ali, são sete? Então, são sete livros publicados, cinco físicos e três desses cinco são lançamentos desse ano. Ainda não chegaram para mim e esses três são infantis. Meu início no mundo infantil. E eu tenho e-books também. E-books. Maravilhosa. Porque eu conto como livros porque são grandes. Claro, são e-books, lógico. Agora, Letícia, eu vi que você escreve desde muito pequena. Como é que foi o teu processo todo de querer escrever? Como é que surgiu esse desejo? Nossa, aquela história do Deus que dá mão. Já dá mãozinha de Deus. O Vidente, vou tocar em você. Você vai ser escritor. Nossa, mas foi quase isso. Olha só, gente. Eu aprendi a ler e escrever um pouco tarde, digamos assim. Porque eu aprendi dos sete para os oito anos. E numa aula de poesias, né? Da minha querida professora Terezinha. Manda beijo, Terezinha. Beijo, Terezinha. E Marlene também, que me alfabetizou, claro, também, na mesma escola. A Terezinha propôs a criação de poesias. Eu fiz o meu poema na escola. Naquela época, eu não tinha facilidade da internet tanto, né? Tinha celular, mas não era a mesma coisa. E eu fiz o meu primeiro poema, Sonho. A professora gostou tanto que ela enviou para o jornal o extintuou o Globinho. Não sei se vocês... Sim, claro. E o Globinho publicou e republicou o poema e ainda publicou outro poema de minha autoria. E foi aí que tudo começou. O foco do autista, que é um interesse quase que obsessivo, né? Aos olhos alheios, é, seria um interesse obsessivo. Eu chamo de amor, paixão, uma paixão demasiada, né? Isso aqui é lindo, ó. É o chamazinho. Porque você é poetisa, meu amor. Eu sou poetisa. Claro. E eu escrevia, já criança, tá? Oito, nove anos. Isso respeita a quantos anos? Oito, nove anos. Oito, nove anos. Minha infância inteira, eu fiquei hiper focada em criar livros. Então, eu escrevia. Eu pedia para a professora, no final da aula, dez folhas. Ela me dava dez folhas e eu criava. Em branco? Você escrevia? Isso, eu escrevia. Aí, em casa, eu chegava em casa, pegava dez folhas ou mais e escrevia, criava. Eu fazia todo o artesanal do livro do meu jeito. Minha mãe chegou, que também é escritora, que naquela época ainda não tinha lançado o primeiro livro dela. Ela me ajudava na brincadeira, né? Ela me levava para a rua. A gente fingia que ia vender em umas moedinhas. Que barato! Aí, ela, ó, minha filha quer ser escritora, apoie aí. E ela não tinha nem lançado o primeiro livro dela ainda, que ela também é escritora. Inclusive, esses livros que eu vou lançar agora, Infantismo, o início na vida infantil ficou caramba. Eu já fui uma criança apaixonada por literatura, porque eu lia muito também. Eu leio desde criança. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que tem que passar para todo mundo, Letícia, porque é fundamental ler, gente. Tem que ler, tem que ler. Ler diminui a ansiedade. Como era o bullying? O bullying, nossa. Como é que você enfrentava isso? Como é que isso não te derrubou? Cara, não me derrubou como assim? Me derrubou sim, eu só levantei de novo. Mas assim, eu entendo o que você perguntou. O bullying foi a vida inteira. Eu não tinha o laudo ainda de autismo. Quando é que você teve o laudo de autismo? Dezenove anos, em 2019. Nos meus dezenove anos eu recebi o laudo. Mas o bullying na infância foi terrível, mas na adolescência piorou, viu? Na infância já era difícil. Eu lembro que eu era criança, então eu levava meu livrinho infantil. Era um de poemas que eu amava. Eu tenho até hoje lá em casa um caldeirão de poemas. Eu amava esse livro. Aí eu levava esse livro para ler durante o intervalo, porque eu sabia que eu ficaria sozinha. Então eu chegava lá, tentava interagir, da minha forma, diferente, né? Tentava interagir. Mas aí eu lembro que todas as crianças saiam de perto. Algumas até derrubavam o meu lanche, me derrubavam na escada. Era muita coisa verbal também, aquela violência verbal. Na adolescência piorou, né? E com a internet avançando também, nossa, o cyberbullying, né? Agora, Letícia, se eu te perguntar uma coisa, você ter recebido, você sofreu esse bullying todo, esse preconceito todo horroroso, mas quando você recebeu o diagnóstico, isso te ajudou, assim, você descobriu o que você tinha, isso te ajudou a se reconectar com você, a se conectar com essa nova realidade? Sim, eu digo... Então é isso que você falou, era uma menina esquisita, uma menina estranha, né? É, as pessoas me achavam assim, e eu meio que aceitava isso. Pois é! Mas eu passei por dois períodos que é quase uma unanimidade, né? Quase todos os autistas passam, que é o período do luto, meu Deus, morreu uma neurotípica, uma pessoa normal e nasceu uma pessoa com deficiência. Como é que eu nunca soube? Porque eu não sabia nada sobre autismo, não sabia nada. Eu ouvia personagens na televisão, pessoas falando assim, por alto, mas eu não sabia nada sobre autismo. Aí eu ouvi e pensei, caramba, então eu não sei nada do que eu sou. Meu Deus! Então, é, e aí eu comecei a pesquisar, veio o hiperfoco, né? Aham! Depois de, na época da pandemia, assim, em 2020, eu resolvi revelar, né, do que estou no espectro. Compartilhar, né? Compartilhar na internet, porque eu já tinha lançado meu primeiro livro com 18 anos. Minha família ficou com um pouco de medo. Ah, meu Deus, vão criticar? Claro que vão, mas eu, eu, eu sempre assim, por que que eu sofri bullying? Eu nunca tive muito medo de ser quem eu sou. Que maravilhosa! Então, isso acabou me fazendo sofrer mais, né? Eu fui um alvo fácil por isso e porque eu era muito sensível, chorona. Chorava pra caramba. Então, na adolescência, eu me tranquei tanto no banheiro, nossa, me trancava no banheiro do colégio, pra chorar, chorar. Você até parou de estudar uma época, não foi? Parei, parei de estudar, parei de estudar. Eu parei de estudar em, primeiro em 2012, quando eu perdi a minha avó, a minha avó que se foi. Ela era muito, muito ligada a mim, emocionalmente. E passei por diversas questões. Depois, eu parei de estudar em 2018 e 2019, eu me matriculei no SEJA, Copacabana. Só que eu não pude, eu não pude continuar, né? Porque eu adoeci. Então, eu adoeci de verdade. Antes disso também, eu parei até voltar com o nono ano, mas foram diversas paradas. Paradinhas, né? É, e eu cheguei até a ser internada numa clínica psiquiátrica, por isso que ele falou assim, ah, como é que não te derrubou? Me derrubou, eu só tive que me levantar, porque eu fui internada numa clínica psiquiátrica particular. Cheguei aí também pra clínica pública também. E, nossa, a minha vida mudou a partir do momento que, digamos que nem eu mesma sei, eu acho que foi um processo. Não é um estalo, foi um processo. E o laudo ajudou muito, sim. Se foi libertador um pouco, né? Foi libertador. Eu uso muito essa palavra. Eu uso muito, e muitos autistas usam essa palavra. Libertador. E com essa sua sensibilidade, muitas vezes você deve ter buscado também espelhamentos na arte, seja filmes, música, literatura, especialmente. E me fala um filme que você guarda, ou qualquer outra expressão que você guarda como referência, até pra outras pessoas que estejam vendo e... Gente, um filme, então, eu adoro tudo o que envolve a arte. Eu sou, digamos assim, eu sou muito romântica. Um filme que eu amo é um amor pra recordar. Eu amo. Lindo. Eu amo esse filme. Agora, na literatura, eu sou muito mais dos clássicos. Eu leio de tudo. Eu costumo dizer que eu leio até bolo de remédio. Mas, na adolescência, eu estava na fase de ler poetas clássicos, autores clássicos. E isso também era um fator que contribuiu ao bullying. Amo novela. Sou doida por novela. E você, a Letícia, me apresentou na faculdade de jornalismo. Maravilhosa. Ela quer ser sua colega de profissão, querido. Maravilhosa. Letícia, isso é muito legal. A maneira que você superou tudo isso, não é, Alexandre? A maneira que você conseguiu. Mas você queria saber... O espelhamento. O espelhamento do caso do Mace, o que você quer dizer? É, quando você foi, quando você foi, quando você descobriu o Diabascado. Ah, entendi. Boa pergunta. Na verdade, quem me espelhou, nem foi o filme, nem nada disso. Foi uma pessoa mesmo, assim. Foi a Greta. Eu via a Greta nos jornais, que naquela época ela estava passando muito nos jornais. A Greta é diretora? A Greta também. A Greta também. A Greta é ativista. A ativista é ativista. A ativista é ativista. Eu não falei sobre o nome. Ela falou com a Greta com muita imagem. Ela falou pra dizer, a Greta é tão atual. É, ela é, eu sinto como se ela fosse um pouco íntima, porque ela é, por causa dela que eu falei na internet sobre autismo, por causa dela, porque aquela frase dela, o autismo é o meu superpoder, nossa. Nossa, ela é maravilhosa, exatamente. Maravilhosa. Eu quero mostrar aqui antes da gente, porque depois a gente vai voltar a falar bastante, é Mariana, Mariana, Letícia, o Letícia é Mariana. Eu quero mostrar aqui rapidinho, gente, olha aqui, olha. O livro da Letícia, esse Enxergue o Poder do Inquieto. Entre Barbantes. Entre Barbantes, olha só, gente. Mas é porque a gente está atrás aqui, Enxergue o Poder do Inquieto, entre Barbantes. Esse é suspense, né, Letícia? É o suspense com poemas. Vem cá, pra quem tá assistindo a gente e, de repente, recebeu esse diagnóstico, assim, ou tem alguém na família que recebeu? Sim, sim. Como é que você acha que a pessoa, que dica que você daria? Olha, a dica é autoconhecimento. Pegue esse laudo, não como uma forma de você, ai, acabou a minha vida. Não, a sua vida não acabou. Você sempre foi autista. Você, familiar, sempre conviveu com uma pessoa autista. A sua vida não acabou. Ela começou. Com o laudo, você vai saber lidar melhor com as partes ruins, assim, que chega até a ser um tabu, como as crises. Nossa, eu tive muita crise, muita. Você vai saber lidar melhor com as crises. Vai entender, né? E você, mãe, pai, familiar, vai entender sobre o seu filho. Porque chega uma hora que o hiperfoco te dá a crise. Tu é tão focada na crise. Não, não. Você é outra questão. Porque eu achei o hiperfoco bacana, viu? Não, o hiperfoco pode ser considerado algo bom ou não, depende muito. É porque cada autista é único. É importante dizer isso. Isso é importante. Porque, assim, temos características em comum, mas os autistas são únicos porque as pessoas são únicas, gente. Nós somos diferentes. Ser autista é ser gente. Eu gosto de falar, às vezes soa até um pouco grosseiro quando eu falo isso, mas a minha luta é para que os autistas sejam considerados gente, porque nós somos gente. Assim, as crises têm meltdown e tem o shutdown. Eu não tenho certeza se a pronúncia está correta. Meltdown, está certíssimo. Sim, e essa crise de meltdown tinha muito, que era a crise explosiva. É quando o autista, ele se sente tão sobrecarregado que ele grita, ele chora. Às vezes pode ser uma sobrecarga, um cansaço, um cansaço do dia a dia, uma ansiedade, mas é diferente da crise de ansiedade. Acho que está um pouco ligado. Eu, por exemplo, tenho bastante. Mas o autista, ele pode até se machucar. Ele pode... Você já viu aquelas cenas que são muito comuns, que não no cotidiano também, mas também em séries, em filmes, mostrando aquela crise explosiva. Essa crise é a que mais incomoda. As pessoas não entendem muito bem. Os familiares, quem está ao redor, né? É, quem está ao redor, quem desconhece também. Claro. Outro dia, ótimo, naquela época que eu tinha as crises, falaram, ah, dá um chá de boldo para ela. Como assim, chá de boldo? Chá de boldo? Como assim, chá de boldo? Não, a minha avó chegou, como assim, chá de boldo, meu querido? Ela toma remédio forte, mas é. E tem a outra crise que é muito difícil de lidar também, que é a shutdown, que é quando o cérebro desliga. Eu só tive essa crise uma vez na vida. Você vai para um mundo, você vai para um... Ela não consegue nem falar direito. Vai para um universo seu, vai para um cantinho, é isso? Você não consegue, é quase uma depressão, mas não é uma depressão, é diferente. O seu cérebro desliga, desliga. É quase o oposto do meu, então, vê o oposto. O seu cérebro desliga. Então, assim, essa crise eu só tive uma vez, eu nem tenho propriedade para falar o que eu senti, porque eu tive uma vez e eu nem me recordo direito. Aí não vamos nem lembrar. É. Agora, tem uma coisa que é legal, Letícia, que é essa lei do Romeu Mion, né? Sim, sim. É uma carteirinha, que chama-se CIPTEA, né? CIPTEA. CIPTEA. Que eu vou até ler, porque é uma coisa tão séria, eu não quero errar. Carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. É uma carteira que todo mundo tem direito de usar, autista tem direito de usar durante cinco anos. Você tem a sua? Você anda com a sua? Cara, eu estou tentando. Eu estou em avaliação. É uma burocracia danada, gente. Está em avaliação. É uma burocracia danada? É. Porque eu não duvido nada que devem ter aproveitadores nisso, né, Cissa? Devem ter... Mas eu acho que você fez um para você. Não estou tirando a crítica sobre o processo, mas acho que nós temos uma terra brasileira de oportunismos que devem usar isso aí para uma série de negociatas e esquemas. É, mas essa é uma coisa que é uma pena, porque é tão necessário. Agora a Letícia... O processo acaba dificultando as pessoas. Quem precisa de verdade é dificultar. É uma dificuldade. Gente, mas o que eu só quero chegar aqui? Ela fez a dela. Isso aqui é genial, Ricardo. É, essa aí já é outra coisa. Essa é outra coisa. Não é a septéia. Essa aí é um crachá de identificação que os autistas mandam fazer para... Por exemplo, você está numa fila. Sim. Aí você utiliza. Ou você vai sair sozinho na rua. Você pode entrar em crise. Isso é um fato. Claro. Você pode precisar de um suporte. Uma coisa boba, sim. Você pode precisar de um suporte. Leti, o que você acha da lei de que as escolas têm que receber os alunos autistas? Eu acho perfeito. Perfeito. Porque ajuda na vida deles. Eu acho perfeito. No relacionamento. Letícia, eu quero saber... Você está com a sua carteirinha aí? Ficou na bolsa. Não faz mal. Agora, no último bloco... Eu quero falar do outro livro no último bloco, está legal? Porque agora, gente, olha só. Tem um momento legal, Letícia, que eu quero saber... Qual é o seu signo? Taurina. Taurina. Está chegando. Taurina. Agora, aurídeus. Taurina. Gente, aurídeus. Taurídeus. Três. Taurídeus. Quatro. Taurídeus. Arianna. Arianna. A gente vai conversar com ela. Astróloga, professora, com alguns livros publicados. A minha querida amiga, minha astróloga, Cláudia Lisboa. Cláudia, querida. Como é que você está? Está linda, Cláudia. Nossa. Eu não acredito. Quando eu vivo com você, nossa... Que alegria. Você não imagina te ver comandando esse programa. Oh, meu amor. Estava no lugar da Ariana, né? Da Ariana. Agora, me conta uma coisa, Cláudia. Que babado é esse que o ano só começa dia 20 de março? Mudou tudo para os astrólogos? O ano não começa mais primeiro de janeiro? Que confusão é essa? Para a astrologia, o ano nunca começou no dia 1º. Nunca. Na verdade, para a astrologia, o ano começa no equinócio de março, que significa o Sol entrando em zero grau de Ares. O Ares é o primeiro signo. Eu estou com o retorno aqui, por isso que eu não sei se... Mas, a partir desse momento, é que a gente pode calcular o céu desse momento e entender o que ele nos inspira. E o que a gente pode esperar desse novo ciclo, hein, Cláudia? Cara, eu estou ouvindo o programa desde o começo, né? E parece que todos aqui falaram daquilo que eu tenho falado já desde o início do ano, até do dia 1º, mas baseado nesse mapa, que tem questões pontuais. Primeiro, a questão social da grande diferença social, grandes níveis. Diga da grande... O que, Cláudia? Fala mais alto, por favor, que ficou baixo. Da grande vitrine social. Não, da grande... Do grande desnível. Desnível, ah. É. Não tem direito. É, eu não sei, eu não sei, eu estou com retorno, mas enfim. E a outra questão é a mental, extremamente importante. A comportamental? A gente tem... Não, saúde mental. Ah, saúde mental, que a gente tem falado tanto aqui no programa, é. É, são questões, assim, extremamente importantes. E eu acho legal pensar no seguinte, o céu, os planetas, os símbolos, não influenciam nada na nossa vida. Os planetas nem sabem que a gente existe. Imagino, é. A gente que sabe que eles existem. Claro. Então, na verdade, a gente tem que quebrar uma série de tabus. O céu é um espelho. Aham. O espelho não o influencia. Não é ele que determina que eu estou com o cabelo grande. Ele me mostra que eu estou com o cabelo comprido. Então, esse céu desse momento, ele vai inspirar, segundo a forma do astrólogo, né? Que questões, né? Nesse espelhamento, nós temos que prestar atenção. Ele está com a cidade como um todo. A leitura do mapa do equinócio vale para a coletividade, vale para a humanidade. Entendi. Lembrando que cada um tem seu próprio mapa, tem sua própria história que vai estar encaixada nessa história social. Tá. Cláudia, a gente está com um problema de áudio um pouquinho, não estou conseguindo te escutar bem. Queria só que você me ajudasse a dizer que eu estou com quatro taurinos aqui. E eu tenho ascendente em touro também. Eu também tenho ascendente em touro. E olha, olha, eu tenho ascendente em touro. Eu tenho ascendente em touro. E aí, o que você acha? Eu tenho ascendente em touro também. Vamos escutar da nossa astróloga aqui. O que você acha de tanto touro junto aqui, menina? Essa tourada. Essa tourada. Sirva o lanchinho para nós. É. Fissa, eu posso fazer só um teste tirando o fone de ouvido? Claro, por favor. Deixa eu ver. Fala aí agora. Fala aí agora. Não, não dá. Claudinha, olha só. Eu quero muito ter você aqui no programa. Eu quero te convidar desde já para você voltar outro dia. Você volta aqui no programa outro dia? Porque a nossa conexão está ruim. Somos aqui loucos para saber de Mercúrio retrógrado, todo. Mas até eu não estou conseguindo te escutar, meu amor. Será que já é o efeito do Mercúrio retrógrado? Pode até ser. Pode até ser. Isso é uma das questões. Não é? A gente tem que voltar atrás. Pois é. Saber na hora. Cláudia, você sabe que eu te amo, te agradeço. E você volta então, tipo, semana que vem a gente entra em contato com você. Teremos, Cláudia Lisboa, não sei censura, sem falta. Escutando tudo que essa sábia tem para dizer para a gente. Essa mestre da astrologia e dos seus planos, do seu projeto agora de mapa astral para criança. Que maneiro. Estou doido para saber disso. Tá? Se você voltar no Rio, na última semana de abril. Então, pronto. De repente, dá para o meu programa comigo. Então, você vai estar aqui na bancada. Fechado, meu amor. Um beijo. Fechado. Te amo, querida. Muita luz. Beijo. 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 Ai, que pena. A gente faz ao vivo e é assim. Então, segura aí que depois de intervalo tem o trabalho maravilhoso que o nosso querido Ricardo Fernandes faz com crianças e jovens. A gente volta já, já. Manda sua mensagem, tá? Beijo. Mua! Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. Confira aqui comigo agora um dos destaques da Agência Brasil. Uma pesquisa mostra que 68% dos brasileiros têm pouco ou nenhum conhecimento de que o vírus da gripe pode agravar doenças pré-existentes como problemas cardiovasculares e diabetes tipo 2. O levantamento foi feito pela empresa farmacêutica Sanof e publicado em fevereiro deste ano. Foram ouvidas pessoas na faixa etária de 40 anos ou mais das cinco regiões do Brasil. O estudo ainda revela que 7 em cada 10 brasileiros responsáveis por garantir a vacinação de algum idoso afirmaram não saber quais vacinas eles devem tomar. Continue com a gente na programação da TV Brasil e acompanhe também as notícias pelo site agenciabrasil.abc.com.br. E assista nossos jornais a uma da tarde de segunda a sexta e às sete da noite de segunda a sábado aqui na TV Brasil. Que marmota é essa aqui, gente? O que é uma marmota? Um ato de desonestidade, criar uma artimanha ou armadilha. Xaveste não! Uma produção independente direto do Ceará na TV Brasil. Xaveste não! Com a mão dos dedos é possível cuidar da saúde, acessar lugares e fazer sua voz ser ouvida. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Gente, esses taurinos estão me enlouquecendo, hein? Esses taurinos eu vou te falar, hein? Você estica a polietícia, Mariana, você bota, olha, tem essa taurinada toda aí, hein? Eu? Deixa eu escrever no Rio, hein? O Sem Censura tá de volta, gente. Participa mandando sua mensagem para a hashtag Sem Censura ou pelo nosso zap 219-99-0353-29. De novo, a IGT, preste atenção. Prefixo 219-99-0353-29. Agora o papo é com ele, esse ator maravilhoso, o Ricardo Fernandes, que é cria da Cidade de Deus, uma comunidade aqui do Rio de Janeiro e que tem um trabalho, gente, maravilhoso. Inspirador à frente do Instituto Arteiros, que é um espaço de fomento à arte para crianças e jovens de favelas. Ricardo, obrigada, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho. Sou muito fã. Ricardo é ator, nosso colega também, já participou de várias novelas aí do teatro pra caramba. Como é que foi o seu primeiro contato com a arte? Então, o primeiro contato que eu tive com a arte foi na Escola Municipal, compositor Luiz Gonzaga. Eu acho muito importante sempre frisar isso, que foi numa escola pública, uma professora que chegou na sala de aula e perguntou quem quer fazer teatro. Eu nem sabia direito o que era isso, o que fazer no teatro, mas como a gente estava vivendo um período ali de debater muitas questões que estavam acontecendo no mundo por conta da aula de Geografia, o professor de Geografia trazia assuntos para além da sala de aula. Ele disse para a gente o que era o apartheid, disse para a gente muitas coisas. A gente disse, cara, que o mundo é muito maior do que só isso. E a gente queria levar essas discussões para mais pessoas. A gente falou, pô, no teatro eu acho que vai ser possível. A gente já chegou cheio de marras, vamos fazer uma peça sobre esses assuntos. E aí a gente fez parte do teatro da escola, foi crescendo, dali a gente foi indicado para o Retiro dos Artistas para ser recebido pelo Silco Caseira, um grande... Que faleceu um pouco antes da pandemia, querido Silco. Um grande Silco, é um professor, mestre de muitas e muitas atrizes aqui do Rio de Janeiro. E aí lá a gente começou a fazer teatro e tal, eu participei do Teatro da Cufa, a Central Única das Favelas, fui professor de teatro lá. E depois eu entendi que eu precisava fazer algo a mais, para além de estar ali como ator e estar também dando as aulas, eu falei, cara, eu preciso fazer algo que seja um pouco maior do que isso. Me junto com meus amigos, Felha, enfim, outros amigos também. Rodrigo Felha, que é um cineasta da Cidade de Deus. E a gente fala, cara, a gente precisa fazer algo direcionado para as crianças. Porque teve um período na Cidade de Deus, em algumas favelas, que as crianças ficaram um pouco soltas assim. Elas tinham a escola, depois da escola não tinha muita atividade para elas. Elas tinham atividades para jovens, para adultos, mas não tinha atividade para elas nas organizações, nas associações. A gente falou, cara, as crianças são públicos de todo tipo de atividade que não é para elas. Bota um filme de Tarantino na Praça Pública, cheio de sangue, está cheio de crianças. Eu falei, cara, a gente precisa fazer algo direcionado para as crianças, porque a gente tem que entender e entender que elas não estão ali vivendo uma fase para ser adulto. Elas estão sendo crianças e valorizadas enquanto crianças. E a gente começou as aulas de teatro para crianças, com 15 crianças. As crianças se encantaram. Que barato. Aí na próxima aula já chamou mais 30 e foi fluindo, foi fluindo. E a gente falou, cara, a gente já está mais do que uma aula, a gente é um grupo de teatro. E aí já sentiram aquele senso de pertencimento. Eu pertenço a um grupo, pertenço a um grupo. Vamos arranjar um nome. Aí eu achei esse nome, Grupo de Teatro Arteiros. Que eu adoro esse nome. É, e tinha tudo a ver, porque tipo, imagina, você senta a criança dentro de uma quadra de samba de uma favela, imagina quanto que... Eles eram muito arteiros, muito, muito. Era agitação, era para lá e para cá. Eu falei, arteiros. E aí a gente conseguiu participar do Festival de Curitiba, depois a gente foi para a Alemanha com 10 crianças. Nossa! Ficou lá durante o período. E depois a gente foi, teve uma parceria com o Bolshoi. O Teatro Bolshoi? O Teatro Bolshoi. A gente está vendo imagens. É. E a gente levou crianças dos arteiros para fazer os testes lá e as crianças foram aprovadas. Mas peraí, Bicota, essa coisa do Bolshoi. Calma que você está me falando muito rápido. Essa história do Bolshoi, gente, é muito legal. É maravilhoso. Duas crianças que celebraram, ganharam no concurso, né? Passaram pela seleção do Bolshoi. Foram mais de mil crianças. O Bolshoi foi em Santa Catarina, é isso, Ricardo? É, fica lá em Joinville. Em Joinville, né? Exato. Fica lá a sede. Ah, isso é maravilhoso. É o único lugar do mundo que tem uma sede do Bolshoi, é no Brasil. Eu não sabia disso. E duas crianças do Bolshoi. Eu estava achando aquela imagem da Rússia ali, sei lá, minha cabeça. Eu não sabia disso. A única sede que tem é em Joinville, e lá a gente levou essas crianças, elas foram aprovadas, hoje elas já estão lá, enfim, as famílias estão lá também. E receberam bolsas, não foi? Sim, sim, sim. E foram para lá. Receberam suporte para ir para lá no primeiro momento. Então, olha só que barato, gente. Receberam bolsas, eles e as famílias já estão lá no Bolshoi, lá agora. Sim, sim, sim. Gente, graças a Deus. São oito anos, né? São oito anos vivendo lá. Em Moscou, é isso? Não, não, não. Em Joinville. Em Joinville. Desculpa, desculpa. Foram para lá, estão lá em Joinville. Entendi. Mas gera um dia, um futuro, uma perspectiva de... Sim, então, os professores são russos, né? Ah, olha que incrível. É o Bolshoi mesmo no Brasil. Sim, 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 sim. E aí, enfim, eu tenho acompanhado, acompanho as famílias, né? Uma parte da família foi, a outra ficou. E aí vem acompanhando, assim, as notas, né? As apresentações. Ai, que lindo. E o processo de crescimento, assim. Esse teu trabalho me emociona muito. Até os meninos já participaram de cinema, né? De documentário, não já? Sim, eu fiz agora, para além de professor de teatro, dirigir os artesas, arteiros junto com o Feli e com a Emily, eu sou preparador de elenco. E aí eu fiz a preparação de elenco do documentário Amarildo. Cadê o Amarildo? Da Glooplay. Que é um documentário muito sensível, muito importante, né? Sobre um caso muito emblemático do Brasil. Sim, sim. E aí a gente foi ali fazer esse trabalho, porque é um documentário que tem a parte documental. E aí, para recriar as cenas, o diretor, o Rafael, ele trouxe os arteiros para trazer essa dramatização para as histórias, né? Porque ele queria que fosse mais visível para as pessoas o que de fato aconteceu, para não ficar só no nosso imaginário. Mas assim, vejam, foi isso que aconteceu. Então a gente fez ali a preparação, fez a seleção dos atores, os atores dos arteiros, as atrizes participaram. Foi uma experiência muito boa. E o que eles acharam, eles adoraram? Não, foi absurdo, assim, porque foi uma experiência com um set de gravação, foi uma experiência no set com um telão, porque aí teve que recriar o ambiente que era a sede da UPP, que já não existe mais. Então teve que usar tecnologia 3D. Então a gente fez as cenas em uma tela gigante, que reproduzinha em 3D o cenário. Então você atuava em uma tela, e ao mesmo tempo que estava vendo, você estava atuando em um cenário. E isso é muito avançado para muita gente, né? E foi muito isso, né? Mudou a percepção da comunidade da favela sobre seus artistas? Então, os arteiros a gente existe há 14 anos, assim. Já tem esse tempo todo? Que maravilha! 14 anos. Desculpa, só para você, eu quero que você responda muito, mas você tinha quantos anos quando você fundou? Eu tinha 20, 21 anos, assim. Olha só que maravilha, gente. Parabéns, Ricardo, sou sua fã! Agora responde a pergunta do Milton, por favor. Então, tem uma coisa, assim, que é o apoio que a Cidade de Deus dá para os arteiros é um apoio muito importante, assim, que são as pessoas acreditam muito, né? Eu, enfim, faço algumas matérias de jornalismo no RJTV, eu tive um quadro lá chamado Sou de Favela, eu faço algumas aparições na televisão e as pessoas vibram muito com isso, vibram muito com essa imagem da Cidade de Deus para o mundo, né? A Cidade de Deus que tem um nome muito famoso por conta do filme, mas também por conta de muitas coisas negativas que são noticiadas. Então, os arteiros, juntamente com outras organizações, vai sempre tentando construir uma nova imagem. E uma, não uma nova imagem, né? A imagem real da Cidade de Deus, que não é um lugar somente com a violência, assim. Não, a favela tem muita potência. Tem muita potência, assim. Eu acho que é importante a gente sempre falar que a favela tem muita potência e a favela tem muitas ausências também. E aí, algumas potências nasceram dessa ausência, mas tem ausência que continuam sendo ausência e o Estado tem que parar de ser ausente nesse sentido. Porque se faz presente em outro. Então, a gente lá, com os arteiros, a gente começa com o objetivo de trazer essas crianças, de trazer para essas crianças uma visão de que o mundo é muito maior do que nos disseram. O jornal diz para você que seu lugar é só isso. Não, seu lugar é onde você quiser estar. Você nasce desse chão, mas você pode estar em qualquer outro lugar. E aí, a partir da arte, né? Quando você fala da poesia no seu processo, né? A arte, ela tem esse poder de conduzir uma pessoa a muitos outros lugares, ainda que ela esteja naquele. E aí, a gente conseguiu fazer com que as crianças acreditassem em muitas coisas. Isso, eu estou falando crianças, hoje eles têm 21, 22, 23. Quando eles estavam lá com 10 anos de idade, há 14 anos atrás, a gente fez eles acreditarem em muitas coisas. Então, hoje a gente tem uma geração de pessoas que passaram pelos arteiros que estão formados em universidades federais, que estão trabalhando na televisão, estão trabalhando na política, estão trabalhando em vários lugares. Que devem estar até trabalhando lá dentro já com você também, né? Ah, isso também. A Emily, Emily Amaral, é uma atriz maravilhosa, até passou ali no telão. Ela começou com 10 anos nos arteiros e hoje, com 24, ela é a coordenadora geral dos arteiros. Olha só! Então, assim, são 14 anos de construção ali naquele lugar. É o que sabe na veia, na prática, o que acontece ali dentro, né? Sim! Vocês já têm uma sede? A gente tem uma sede. A gente começou numa quadra de samba. A gente começou numa quadra de samba, lá na Cidade de Deus, chamada Coroado. E aí a gente estava lá, com 16 crianças, depois com 60 crianças. Só que a gente era um grupo de teatro numa quadra de samba. Não dava pra gente falar Shakespeare na hora que os outros estavam passando. Acho que já não estão mais cabendo aqui, né? Acho que um dia que sai da bateria, não cabe a gente. A gente foi vendo... Olha o frango! A gente foi vendo que no dia não estava tendo mais tanto espaço assim pra gente. A gente foi muito bem acolhido lá, mas não cabia mais a nós aquele lugar, porque era uma quadra de samba que tinha vida de samba e a gente estava já começando a atrapalhar, porque a gente queria fazer as nossas coisas e tal. E aí, de frente pra quadra de samba, tinha um espaço que foi uma creche construída pelos moradores da Cidade de Deus, pedindo dinheiro nos sinais da Barra da Tijuca. Construíram uma creche, pela ausência de creche, construíram uma creche com dinheiro próprio e tal. Depois o Estado tomou a frente dessa creche e depois abandonou a creche. Aí ela estava abandonada durante 10 anos e a gente dentro de uma quadra de samba ali, fazendo as aulas de chatos de 60 crianças. A gente falou, ué, estamos aqui sem espaço, tem um lugar abandonado ali? É, vamos pra lá, gente. Vamos ali, né? Acho que esse espaço está chamando a gente. Exatamente. Aí a gente foi até lá e pediu pra fazer o uso do espaço. Aí, enfim, tinha muita sujeira no espaço, que não era um espaço que dava pra se usar. Tirou toda a sujeira, chamou as crianças e falou, cada um traz uma vassoura de casa. E todo mundo colaborando. E vai aquela varreção, aquela bagunça. Mutirão. E aí a gente fez esse espaço hoje sem a nossa sede. Hoje, a gente já não é mais um grupo de teatro, a gente é o Instituto Arteiros, porque a gente, com esses 14 anos de existência, entendeu que a nossa função dentro da Cidade de Deus e no Rio de Janeiro e no Brasil é ser mais do que somente um grupo de teatro. Então, hoje a gente tem no nosso eixo de educação aulas de reforço escolar, aulas de alfabetização, que foi uma descoberta por conta da pandemia. Que durante a pandemia, eu com a minha experiência com o meu filho, com o Davi, a dificuldade que ele estava de acessar lá, a escola, aquela coisa toda. Eu falei, cara, se o meu filho numa escola particular está tendo essa dificuldade, as pessoas que estão com seus filhos em outros modelos de escola... Aí eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente botou um curso de reforço escolar lá. Só que aí a gente descobriu, durante esse processo, que as crianças, muitas crianças de 7 a 8 anos, não sabiam nem ler nem escrever. E a gente falou, caramba, não é um reforço escolar. A gente vai ter que alfabetizar essas crianças. Irresponsa, hein, Ricardo? E aí a gente fez esse processo de alfabetização. É, maravilhoso. Eu virei sua fã. É, não é? Não é? E aí o pré-vestibular também. O nosso pré-vestibular, a gente não conseguiu começar esse ano, mas vai começar. Mas tem um nível de aprovação muito grande com esse objetivo, assim, de colocar pessoas pretas, periféricas, dentro das universidades do Brasil e que sabe. Cara, você é muito incrível demais. Olha, a gente está interagindo aqui, mas tem interatividade para você. Vamos ver que você é um arteiro aí qualquer. O Oswaldo Lopes, o Ricardo Nandes tem um trabalho muito importante no Arteiros com jovens, como ele consegue trabalhar os sentimentos de adolescente... Ah, não. Vamos lá de novo. Tem um trabalho muito importante no Arteiros com jovens. Como ele consegue trabalhar os sentimentos de adolescentes entrando na fase adulta? Diz aí, Ricardinho. Então, isso é uma coisa que a gente começa... E botou o Ricardo Nandes aí. É íntimo, né? É teu nome, Ricardo Nandes? É meu arroba. Ah, tem o arroba. Então, a gente teve por um período lá, a gente conseguiu uma psicóloga para estar lá acompanhando os trabalhos, porque é um momento de transição, né? A gente pega ali, as crianças entram com sete anos e aí tem criança que está lá dos sete até os quatorze, até os quinze. Então, são vários momentos de transições, assim. E a gente trabalha essa relação com as crianças, com os adolescentes, numa metodologia triangular, que é Arteiros, Escola e Família. A gente fala, cara, não tem como isso não estar alinhado. Porque se a gente não alinhar com as outras partes, a gente vai estar assumindo uma responsabilidade que não é nossa. A gente não tem como uma organização assumir a responsabilidade de família e assumir a responsabilidade de escola. A gente precisa alincar tudo isso. Então, a gente faz muito essa relação constante de ter reuniões com os familiares, ouvir, saber, ter o nosso WhatsApp aberto para ouvir as questões, saber como é que a criança está em casa, como é que está o adolescente. Que, às vezes, é um aluno maravilhoso no teatro, como eu fui em muitos momentos, mas não estava fazendo as coisas de casa. Entendeu? No colégio não estava legal. No colégio não estava legal. Então, a gente precisa ter essa relação, porque se a gente chega na criança e fala, como é que está na escola? Ótimo, maravilhoso, está tudo bem. Aí, às vezes, não está. Então, essa relação... Às vezes, a gente está indo à escola, né? É. E aí, a gente está ali o tempo inteiro fazendo... E precisa estar matriculado na escola. Isso que eu te falar. Tem que estar matriculado na escola para fazer parte do instituto, né? E aí, casos assim, quando acontece algum caso de alguma criança que tem uma família um pouco mais estruturada, a gente tenta entender, tenta aproximar, tenta ver, às vezes, um vizinho, tenta fazer alguns caminhos, né? Para dar algum tipo de assistência àquela criança, né? E também, sempre uma coisa importante, sim, procurar os órgãos que são responsáveis por essas demandas das crianças. Porque tem muito essa questão, quando você tem uma organização dentro da favela, que todas as demandas da favela, que nenhum órgão público está dando conta, vai ficar sobre a sua responsabilidade. E não dá. Você não tem como ser responsável por todas as demandas, entende? Claro. E aí, a gente sempre vai encaminhando as pessoas também para lugares especializados para o que ela está precisando naquele momento. Eu queria dizer uma coisa. Vai, vai, vai. Muito, me emociona demais escutar você. E estou pensando aqui que hoje a gente está num encontro de pessoas intensas. É. E como é importante a gente ter um canal de escoamento da intensidade, e não o soterramento da intensidade. Porque a gente também tem uma cultura, como diria o grande casuza careta e covarde, que diz que os intensos, eles precisam ser achatados. E o que você faz é dar vazão para a intensidade desses jovens, né? Que eles são ensinados que eles não têm o direito de sonhar e nem de serem intensos. Então, eu acho que isso é uma coisa que fica como uma mensagem que você está trazendo de quando você oferta uma trilha possível para a intensidade da alma, o que floresce do humano. É muito, né? E muito. Pois é. É genial o seu trabalho. E que o Estado assuma a sua responsabilidade. Não jogue tudo só nos teus ombros. É porque é um desafio, né? Continua sendo um grande desafio, apesar desse sucesso todo, não é não, Ricardo? Sim, é um desafio muito grande, assim, a sustentabilidade de uma estrutura como essa. Eu quero saber como é que pode ajudar também. Vamos falar mais no próximo bloco? Sim, vamos. Eu vou ter que chamar agora um negócio do intervalo, esse negócio aqui. Gente, agora, esses jovens vão te agradecer pela vida toda. Você sabe disso também, porque estão vendo a gente aqui. Quero chamar esses jovens para vir aqui um dia também. E falando em arte, olha só o convite de uma das pessoas mais queridas do teatro, das artes brasileiras. Eles estão em cartaz no teatro em Brasília. Vamos ver só essa mensagem, por favor? Boa tarde, sem censura. Olá, Cis. Olha nós aqui outra vez. Nós estamos aqui de volta para convidar vocês para a nossa estreia hoje da peça As Crianças. Eu sou a Ana Luprestis. Eu sou o Mário Borges. Eu sou a Estela Freitas. E nós vamos estrear na Caixa Cultural Brasília. E vamos fazer uma curtíssima temporada de dia 2 ao dia 4 de abril, às 19 horas. Venham, venham nos ver. E convivem seus amigos. Essa peça é maravilhosa. Eu já vi, gente. Tem que ver. E depois do intervalo, a gente volta com mais sem censura para você. Beijo. Ali, olha só. Fiz torradas para você. Estão crocantes do jeitinho que você gosta. Ali recebe ajuda de Nasli e Adil. Tem que prestar atenção. Diga o que houve na loja que foi assaltada. Misturi número 6. A pressão foi de 30 a 60. Massagem cardíaca. Desfibrilador. Tanju perde o controle. Um milagre. Hoje, 8 da noite. A tela que te coloca dentro da sala de concerto. Conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera. Partituras aqui na TV Brasil. A tela da gente. Eu costumo dizer que o golpe de 64 não estava escrito nas estrelas. Uma das estratégias de demolição democrática é também atacar o órgão que pode julgar. Em 1964, em janeiro de 2023. Em janeiro, acho que não resta dúvida, a gente teve uma tentativa de golpe. Especial Paralelos. Hoje, 11 da noite, na TV Brasil. Hoje, do fundo da sala, ouviu a jovem lamentar. Eu queria ter a sua fé. O trilha de letras recebe a jornalista e escritora Denise Assis. Topei com a história da Madma Aurina em 1977. Eu falei, gente, eu preciso achar essa pessoa. Eu preciso contar essa história. Vamos falar sobre o seu livro Imaculada, inspirado na história real de uma freira torturada pelos agentes da ditadura militar. Hoje, às 10h30 da noite, na TV Brasil. E a gente está de volta. E antes de colocar você aqui dentro do nosso papo, não sei censura, eu quero mostrar aqui o livro do Alexandre Coimbra Amaral. Toda ansiedade merece um abraço. Alexandre, qual é a editora? Pai Dós. Pai Dós. Olha que legal que está escrito aqui, gente. Se a ansiedade é íntima de nossas vidas, sejamos estrangeiros, forasteiros, curiosos de um mundo novo. Esse livro é fundamental, gente, porque esse livro tem uma coisa de acolhimento. Ele abraça nós ansiosos. Esse eu vou levar para mim. E quero mostrar também o novo... Esse aqui é da Letícia, Letícia. O Intelectodrama. Intelectodrama. Da editora Pindorama. Leti. É para criança esse? Não, são poesias. Ai, são poemas. Não me tenho. Olha que coisa linda. Chuva insana, quebrar hostil, mulher insana. Sou eu, gente, que escreveu para mim. Nossa, o futuro. Esse livro é lindo. E depois a gente vai falar do projeto que você está tendo agora com a sua mãe, que eu quero repetir aqui. Mas agora a gente vai para a hora, que é uma das horas que eu mais gosto desse programa, que é interatividade. Vamos ver a primeira? Era o Renê Silva. 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 Teve aqui outro dia com a gente. Sou muito fã do Ricardo Fernandes. Acompanho o trabalho dele desde antes da fundação do Instituto Arteiros, na Cidade de Deus. Gero oportunidades para jovens na arte. Fazendo um papel necessário. Beijo. Beijo. Beijo, Renê. Beijo. Beijo. Beijo, Renê. É maravilhoso. Maravilhoso, Renê. É um desses garotos inspiradores, batalhadores corajosos, né? Não, é incrível. O trabalho do Ricardo é demais. Margarete Santana, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde. Para o Alexandre, qual o seu ponto de vista sobre a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado? Isso é uma característica do nosso tempo. Nós estamos sendo levados a pensar aceleradamente, porque a gente está tendo que coagular muitas funções nas mesmas 24 horas. Antes, a gente conversava com 10 pessoas por dia, agora são 350. É, muito doido. No grupo de WhatsApp, no grupo da família, etc. Então, isso está acelerando o nosso pensamento. A gente não sai dessa armadilha do nosso tempo se a gente não parar. E a gente tem um problema que a gente sente culpa de pausar. É, é verdade. A gente precisa ficar, se a gente prestar atenção, a gente está o tempo inteiro se desculpando por parar, por descansar. Então, a gente precisa... Por não estar fazendo nada. Por não estar fazendo nada. O doutifamento que a lida... O doutifamento, o ócio criativo do Calvino, que é um livro incrível, né? Então, o mais importante é a gente, primeiro, se dar a liberdade de descansar sem culpa. E isso relaxa o corpo e a alma, né? Você sabe que eu tinha me telefonado e me perguntado, o que você está fazendo? Você falou, um pouco de nada. Eu vou fazer daqui um pouquinho de nada. Ai, gente, quer deixar entrar em vez de só sair, né, Alexandre? Isso. É isso aí. Agora, a Jordana Alhadeff. Parabéns ao programa em trazer a brilhante Letícia Mariana. Os autistas se sentem representados pela menina doce, singular, ímpar e excelente escritora. Com carinho, Jordana Alhadeff. Ai, que lindo! Obrigada, Jordana. Você conhece? Conheço, conheço. Agora, o Marcelo Taveiros, do Rio de Janeiro. Ah, Otaviano, que verdade contundente. Não há ansiedade maior do que não amar aquilo que se faz para sobreviver. É isso. É isso mesmo. Está certo, Otaviano? Corretíssimo. Total, né? Propósito. Total. Vamos lá para a próxima, por favor. Obrigado, querido. Um beijo. Beijo, Marcelo. O Geraldo diz um dia aí, São Paulo. Um paliativo para a Deprê é ver o sem censura como o faraônico terapêutico Milton Cunha. Parece que a Deprê passa longe. Não, muito bom. Nossa, troxetina. Muito caurino, muito caurino. Nossa, coraó. Excesso de toros. Maravilhoso. Paliativo nasce de verdade, meu amor, isso aqui. A Renata do Rio de Janeiro. Ricardo, que linda a sua história, que orgulho de ser brasileira com o seu exemplo. O que você pensa sobre o futuro das crianças que você cuida? Qual o seu desejo para elas? Cara, há 14 anos atrás, eu queria que elas acreditassem que o que elas quisessem ser seria possível. E hoje, 14 anos depois, vendo que algumas são o que elas querem ser, né? Sim. O que vocês querem ser no futuro, o que você quer ser quando você crescer, E hoje a gente vendo, assim, muitas pessoas encaminhadas, muitas pessoas construindo as suas histórias, eu fico muito grato, assim, por tudo isso. Eu tenho feito muito essa reflexão esses dias, porque eu fico parando e pensando, cara, eu tinha 21 anos, assim. Eu era um menino. Eu estava dando aula para 60 pessoas e ali conduzindo e tal. E tem momentos muito marcantes desse processo, porque eu estive ali nas festas de 15 anos, eu estive ali na entrada na faculdade, sabe? Então, são muitos momentos. E elas também tiveram presente em vários momentos da minha vida, em várias situações, sabe? Isso é uma troca muito importante. Exatamente. E aí, para hoje, a gente tem uma meta nos Arteiros, assim, enquanto organização de hoje, daqui a dois anos, se tornar a primeira organização de favela bilíngue do Brasil. A gente quer que as crianças da Cidade de Deus falem inglês e português lá dentro, para que a gente comece a dialogar. A gente também quer falar espanhol, porque a gente sente uma necessidade muito grande de trazer para as pessoas um sentimento de latinos, que a gente acaba não tendo, às vezes, no Brasil, por conta do idioma. E aí, eu falo, cara, a gente acaba não criando relações com os países aqui, nossos vizinhos, nossos irmãos, por não fazer fronteira com eles, e fica muito distante. Mas o inglês é muito importante nesse momento, porque a gente quer globalizar o entendimento das crianças, fazer com que elas entendam que elas são... A gente fez elas entenderem que elas eram cidadãs da cidade, do país. Agora, a gente quer que elas entendam que elas são pessoas do mundo. E de onde elas quiserem estar no mundo, elas estarão. E o inglês facilita muito. Ricardo, como é que a gente pode fazer para ajudar? Então, a gente tem um Instagram da gente, que lá tem todas as informações, o nosso Pix, para fazer as doações, as ajudas que vêm a partir de Pix, e as ajudas que também vêm a partir da pessoa se pontificar para fazer algum tipo de trabalho com a gente. A gente fez uma ação agora de Páscoa, e algumas pessoas que não tinham condição de dar os ovos ou chocolate estiveram lá presencialmente. Agora, qual é o Instagram? Ah, o Instagram é Instituto Arteiros. Arroba Instituto Arteiros. Tudo junto. Tudo junto. Arroba Instituto Arteiros. Agora, horta, dia 18, já abriu meu aniversário. 18, já abriu seu aniversário, vidente por acidente. Vidente por acidente dos cinemas do Brasil, gente. Vamos depilar para celebrar, gente. Letícia, sua linda. Está com a sua carteira aí agora? Mostra a sua carteira aqui para a gente. Aqui, olha. Olha lá, gente. Nossa, que bonita. Identificação, é. Olha só, a carteira de identificação dela. Tem também de girassol, que não é só para otimistas. Desculpa, lembra, atrás tem o nascimento dela, o telefone da mãe, está vendo aqui? Muito legal. É, está aqui tudo direitinho. E a fita é animadíssima, né? E também tem o de girassol, né? Que não é só para autistas também, é para deficiências ocultas. E também tem com outro símbolo, que é o símbolo do infinito. Que foi um símbolo criado por autistas. Eu uso esse daqui mais para uma questão dos leigos terem a compreensão, né? Porque é o símbolo mais conhecido, mas é um debate, assim, acirrado na comunidade autista sobre os símbolos. Obrigada, meu amor. E parabéns no novo projeto, tá? Quero você de volta aqui. Com certeza. Alexandre, um beijo. Muito obrigada. Estou muito menos ansiosa depois de você ter vindo aqui. Obrigada. Olha, eu quero dizer uma coisa. Parabéns a você. Obrigada. Parabéns. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Amores, meus. Você merece. Obrigada, meus. Um beijo, meus amores. Até amanhã às quatro da tarde. Eu conto com você. Obrigada pela companhia, pela sua audiência e pelo seu tempo. Um beijo. Um beijo. Muita luz. Te espero amanhã. Beijão. Cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais. Muito bem.